Ernesto Bozano A Crise da Morte Segundo o Depoimento dos Espíritos que se Comunicam Prefácio Apresentando ao leitor Traduzido em português Graças, como os dois anteriores A Iniciativa da Federação Espírita Brasileira Um outro trabalho de Ernesto Bozano Nada precisamos dizer do grande cientista italiano A cuja pena fecunda o devemos Nem da sua operosidade quase fenomenal Nem ainda da natureza da missão que parece Haver trazido para a sua atual existência Missão que, ao nosso ver Cada vez melhor se caracteriza no campo do Espiritismo E em cujo desempenho Sempre mais um belo triunfo Ele alcança A publicação de cada nova obra De tudo isso, já disse Carlos Embaçaí Com a simplicidade e a clareza Que eles são peculiares ao estilo No prefácio Que escreveu para a sua tradução do volume Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte O primeiro dos trabalhos A que, em começo, aludimos Prefaceando agora, a nosso turno Este outro, a mais recente monografia Que Bozano deu à publicidade Tampouco trazemos em mente Bosquejar qualquer apreciação crítica Com que lhe ponhamos em realce o valor Coisa que, além de despropositada Pela nossa incompetência De todo em todo desnecessária Seria ante o nome que afirma Ao traçarmos as presentes linhas Outro propósito não temos Senão o de transmitir A quem compulsar este pequeno volume A impressão forte que a sua leitura Nos produziu Como um convite instante Que lhe dirigimos Para que senão detenha na primeira página Para que lhe perlustre todas Com atenção e interesse Certo de que nelas Grande cópia De esclarecimentos colherá Sobre um dos pontos mais palpitantes Da revelação espírita E rica fonte de ensinamentos Com que alimente e revigore As consoladoras esperanças Que dessa revelação tenha aurido Com efeito Em A Crise da Morte As mensagens do além Sobre que Bozano assentou Seu estudo Elucidam uma das questões Mais relevantes Que aquela revelação Suscita E que Todavia É das menos Partamente exploradas Nas suas obras Basilares Há do modo Porque se dá A entrada No meio espiritual Dos espíritos Que desencarnam na terra E de como lhes Transcorre ali A existência Durante os primeiros tempos Após a desencarnação Problema cuja solução Põe em destaque Como fator preponderante Da constituição desse meio Para cada espírito Sob a ação Que mais perceptível Então se torna Da lei de afinidade A força criadora Ou o poder criador Do pensamento Tais mensagens Porém Dispersas Como se encontram Em publicações várias Só muito relativo Valor Teriam sempre Se um notável Escritor italiano Não as houvesse Submetido Ao processo Científico De análise Comparada Do que resultou Ficar informando Doravante As descrições Que elas encerram Um conjunto De revelações De irrecusável Veracidade Por isso que Por isso que Assinaladas Conforme ele deixou As concordâncias Positivas Existentes nelas Quer quanto Aos informes Capitais Quer quanto Aos secundários Demonstrado Demonstrado Também deixou Procederem As ditas Mensagens Indubitavelmente Do mundo Invisível E conterem O fruto Das experiências Individuais A que se viram Sujeitas As entidades Que as deram Isto basta Para evidenciar A relevância Do labor Que Ernesto Bozano Levou a cabo E do qual Se originou Esta monografia Cuja Extraordinária Importância Assim Igualmente Se patenteia Justificando A consideremos Ao menos De certa Maneira Uma das obras Que se pode Incluir Entre as Complementares Da terceira Revelação E entre as Mais valiosas De quantas A genialidade Do seu autor Nos tem Proporcionado Aliás Por mostrar Que nenhum Exagero Há No que Dizemos E que Portanto Razão Nos sobra Para que Instantemente Recomendemos A sua leitura Aos estudiosos De mais Não necessitamos Além do que Se lê Nos períodos Com que Bozano Encerrou As conclusões Do seu trabalho Palavras Que proclamam Por si Mesmas A importância Deste Sem que Entretanto É fora De dúvida Tenham sido Escritas Com semelhante Escopo Pois Claramente Exprimem Ou Uma Inspiração Por ele Recebida Do alto Ou O que A sua Clarividência Espiritual Lhe permitiu Divisar No futuro Por entre As sombras Do presente Escreveu Ele Abre aspas Resulta Daí que Esta obra De análise Comparada Autoriza A preconizar A aurora Não distante De um dia Em que Se chegará A apresentar A humanidade Pensante Que Atualmente Caminha A tatear Nas trevas Um quadro De conjunto De caráter Um tanto Vago E simbólico Mas Verdadeiro Em substância E cientificamente Legítimo Das Modalidades Da existência Espiritual Nas esferas Mais próximas Do nosso Mundo Esferas Onde Todos Os Vivos Terão Que se Achar Depois Da Crise Da Morte Isto Permitirá Que a Humanidade Se oriente Com segurança Para a Solução Dos grandes Problemas Concernentes A verdadeira Natureza Da existência Corpórea Dos Fins Da vida Das Bases Da moral E dos Deveres Do homem Estes Deveres Na crise Do crescimento Que a sociedade Civilizada Hoje Atravessa Terão Que decidir Dos seus Destinos Futuros Quer isto Dizer Que os Povos Civilizados Se os Reconhecerem E cumprirem Se verão Encaminhados Para uma Meta Cada vez Mais Luminosa De progresso Social E Espiritual Se os Repelirem Ou Desprezarem Seguir-se-á Necessariamente Para esses Mesmos Povos A decadência Afim De cederem O lugar A outras Raças Menos Corrompidas Do que A raça Ora Dominante Fecha Aspas Encerremos Por nossa Vez Este Despretencioso E singelo Prefácio Bem Dizendo De quem Tão Abundantemente Iluminado Pela Luz Da Verdade Tanto Já tem Feito Em prol Do advento Desse dia Em que Ela Dissipará Completamente As trevas Dentro De cujo Negror Ainda Tateia A humanidade E Formulando Votos Porque Praza Ao Senhor Do mundo Propiciar-lhe Amplas Energias Para Prosseguir Na Execução Do Labor A que Se Consagrou Com Devotamento Inexcedível E que O Sagra No Plano Terreno Um Dos Mais Admiráveis Paladinos Da Obra De Salvação Que Cabe Ao Espiritismo Realizar Rio Agosto De 1930 Guilom Ribeiro Ernesto Bozano A Crise Da Morte Segundo O Depoimento Dos Espíritos Que Se Comunicam Conforme Já tive Ocasião De Dizer Muitas Vezes Desde Alguns Anos Me Consagro Ao Exame Dos Principais Apanhados De Abre Aspas Revelações Transcendentais Fecha Aspas Aplicando-lhes Os Processos Da Análise Comparada E Obtendo Resultados Tão Inesperados Quão Importantes As As Pesquisas Que Empreendi Fazem Emergir A Prova De Que As Numerosíssimas Informações Obtidas Mediunicamente A Respeito Do Meio Espiritual Concordam Admirávelmente Entre Si No No Concerne As Indicações De Natureza Geral Que Aliás São As Únicas Necessárias Para Que Se Conclua A Favor Da Origem Das Revelações De Que Se Trata Origem Que Se Manifesta Estranha Aos Médiuns Pelos Quais Revelações Se Obtêm Com Efeito Os Desacordos Aparentes De Natureza Secundária Que Se Notam Nessas Revelações Provém Evidentemente De Causas Múltiplas Fáceis De Serem Apreendidas E Inteiramente Justificáveis Acrescentarei A Este Propósito Que Algumas Categorias Desses Supostos Desacordos Contribuem Eficazmente Para Nos Dar Uma Visão Nítida E Sintética Dos Modos Porque Se Desenvolve A Existência Espiritual Pois Que Parecem Determinadas Pelas Condições Psíquicas Especiais De Cada Personalidade De Defunto Que Se Comunica Creio Mesmo Necessário Insistir Sobre O Fato De Que Se Persevero Em Me Ocupar Com Um Tema Condenado Ao Ostracismo Pela Ciência É Que Graças As Minhas Laboriosas Investigações Adquirem Adquirir Importa Pois Seja Seja Ramo Atualmente Repudiado Pelos Metapsiquistas De Orientação Rigorosamente Científica E Totalmente Desprezado Por Grande Parte Dos Próprios Espíritas Entre os Quais Eu Mesmo Me Achava Não Há Mais De Três Anos Reconheço Que Não Podia Ser De Outra Maneira Porque É Conforme A Evolução Mental Nas Pesquisas Metapsíquicas Que O Investigador Comece Por Se Ocupar Com As Manifestações Supranormais De Natureza Especialmente Física Para Depois Cogitar Das Manifestações De Natureza Especialmente Inteligente Contendo Indicações Verificáveis De Identificação Pessoal Dos Defuntos Segue-se Que Só Quando Se Haja Chegado A Certeza Científica Com Relação A Origem Espírita Da Parte Mais Interessante Dos Fenômenos Metapsíquicos Se Compreenderá O Grande Valor Científico Moral Social Das Revelações Transcedentais Estudadas Sistematicamente Elas Então Se Elevarão Rapidamente A Lugar De Honra Na Classificação Das Manifestações Metapsíquicas A Alvorada Desse Dia Ainda Não Despontou Mas Isso Não Impede Que Um Pesquisador Insulado Possa Adiantar-se A sua Época De Maneira A Formar Para Si Uma Opinião Precisa A Tal Respeito Fundando-se Nos Fatos Colecionados Nestas Circunstâncias Esse Pesquisador Está Obrigado Em Consciência E para o Bem de Todo O Mundo A Ter A Coragem De Sua Opinião Embora Os Tempos Ainda Não Amadurecidos O Exponham A Críticas Mais Ou Menos Severas Ora Eu Me Sinto Com Essa Coragem Mudei De Parecer Relativamente Ao Valor Teórico Das Coleções De Revelações Transcendentais Fecha Aspas E Não Exito Um Só Instante Em Declará-lo A Isso Aliás Me Vejo Animado Pelo Exemplo De Alguns Pesquisadores Eminentes Que Não Exitaram Em Publicar Declarações Análogas Eis Como A Propósito Se Exprime O Professor Oliver Lodge Abre Aspas Estas Revelações São Dictas Abre Aspas Inverificáveis Fecha Aspas Por Por Não Ser Desenvolvedores Cujo Cujo Número É Cada Vez Maior Que Vem Próximo Tempo Em Que Se Deverá Recolher Sistematicamente E Discutir O Material Metapsíquico De Natureza Abre Aspas Inverificável Fecha Aspas Material Que Se Presta A Ser Examinado E Analisado Com Fundamento Na Sua Consistência Intrínseca Que Ele Confere Um Grau Notável De Probabilidade Da Mesma Forma Que As Narrações Dos Exploradores Africanos Se Prestam A Ser Analisadas E Verificadas Com Fundamento Em Suas Concordâncias Lembrarei Que Do Ponto De Vista Filosófico Se Tem Notado Que Tudo Contribui Para Dar A Supor Que Em Última Análise A Prova Real Da Sobrevivência Dependerá Do Estudo E Da Comparação Dessas Narrações De Exploradores Espirituais Mais Do Que Das Provas Resultantes Das Informações Pessoais Fornecidas Acerca De Acontecimentos Do Passado Relativamente Aos Quais Enquanto Não Se Chegar A Penetrar Fundo Na Natureza Da Memória Será Será Sempre Possível Conjeturar Que Todo O Passado É Potencialmente Acessível As Faculdades Supranormais Da Consciência Humana Embora Eu Não Considere Racional A Hipótese De Uma Memória Impessoal Fecha Aspas O Professor Rislop A Propósito Da Publicação De Duas Coleções De Revelações Sobre O Além Ponderou A Seu Turno Abre Aspas Nada Há de Impossível Nas Informações Que Essas Abre Aspas Mensagens Fecha Aspas Contem A Maioria Das Pessoas Ridiculizam O Conceito De Um Meio Espiritual Tal Como O Que Se Desenha Nas Ave Aspas Revelações Fecha Aspas Porém Esses Senhores Que Gastam O Ridículo Com Tanta Leviandade Não Se Lembram De Que Assim Fazendo Supõe Conhecer Toda A Verdade A Respeito Do Mundo Espiritual Não Me Pronuncio Nem Por Um Lado Nem Pelo Outro Mas Declaro Não Ter Objeção Alguma A Opor A Existência De Um Meio Espiritual Como O Que Se Nos Descreve Ainda Que Devesse Parecer Mais Absurdo Do Que O Nosso Meio Terrestre Não Chego A Compreender Porque Se Exige Que O Mundo Espiritual Seja Mais Ideal Do Que O Nosso Os Dois Mundos São Obra Do Mesmo Autor Quer Este Se Chame Matéria Ou Deus Ninguém Pode Afirmar Ou Negar A Priore O Fato De Negar Ou De Lançar Ao Ridículo As Revelações Transcendentais Equivale A Pretender Conhecer De Certo Modo O Mundo Espiritual O Que Constitui Presunção Indigna De Um Cético Que Raciocine Em Soma Os Livros Desta Espécie São Importantes Pois Que Nos Dão Uma Primeira Ideia Sobre O Mundo Espiritual Oferecendo Nos Assim Oportunidade De Comparar Os Detalhes Contidos Nas Diferentes Revelações Obtidas Ora No Nosso Caso Comprova-se Que As Informações Que Nos São Transmitidas Nessas Mensagens Pelas Personalidades Que Se Comunicam Concordam Com Outras Que Nos Vêm Por Intermédio De Médiuns Que Não Eram Religiosos E Não Tinham A Cultura E A Inteligência Deste Médiun Acrescentarei Que Há Um Meio De Severificarem As Afirmações Concernentes A Existência Espiritual Com Exclusão Da Prova Indireta Fornecida Pela Identificação Pessoal Do Espírito Que Se Comunica Esse Meio Consiste Em Experimentar Com Um Número Suficiente De Médiuns Para Comparar Em Seguida Os Resultados Depois De Se Haverem Recolhido As Informações Necessárias Sobre A Instrução Especial De Cada Um Deles A Respeito Se Se Chegasse A Comprovar Que Um Dos Médiuns Empregados Ignorava Absolutamente As Teorias Espíritas Abre Parênteses O Que Excluiria A Hipótese De Uma Colaboração Subconsciente Fecha Parênteses Seria Conveniente Experimentar Com Outros Médiuns Para Se Obter Informações Sobre O Mesmo Assunto E Assim Por Diante Sem Que Se Estabelecessem Relações Entre Eles É Evidente Que Nessas Condições Uma Concordância De Informações Fundamentais Repetindo-se Com Uma Centena De Indivíduos Diferentes Teria Valor Bastante Grande A Favor Da Demonstração Da Existência Real De Um Mundo Espiritual Análogo Ao Que Fora Revelado Fecha Aspas Tal A Opinião De Dois Sábios Muito Distintos Acerca Do Valor Teórico Das Coleções De Abre Aspas Revelações Transcendentais Fecha Aspas Observarei Que O método De Pesquisa Proposto Pelo Professor Rislop É Em suma O que Adotei Ele Com efeito Propõe-se Experimente Com Grande Número De Médiuns Que Não Conheçam As Doutrinas Espíritas A Fim De Se Compararem Em seguida Os Resultados A Coisa É Teoricamente Possível Mas De Realização Difícil Porque É Raro Que Um Só Pesquisador Chegue A Encontrar Numerosos Médiuns De Maneira A Poder Levar A Efeito Uma Empresa Formidável Como Essa Mais Prático Era Pois Aproveitar O Material Imenso Que Se Acumulou Nestes Últimos Anos Relativamente As Revelações Transcendentais Para Empreender Uma Seleção Severa De Todas As Peças Classificando As Analisando As Comparando As Tendo O Cuidado De Colher Informações Sobre Os Conhecimentos Especiais De Cada Médium No Tocante As Doutrinas Espíritas Tal Precisamente A Tarefa A Que Me Propus Ao Empreender Minhas Pesquisas As Quais Já Consagrei Dois Anos De Trabalho Chegando A Descarnar Cerca Da Metade Do Material Reunido Somente Como Notasse Que O Material Classificado E Comentado Assumia Proporções Tais Tais Que Impediriam A Sua Publicação Em Volume Junguei Oportuno Suspender Temporariamente As Pesquisas Para Consagrar Algumas Monografias De Ensaios Aos Resultados Já Obtidos A Que Se Segue É A Primeira Que Me Disponho A Publicar Começo Por Inserir Um Número Suficiente De Abre Aspas Revelações Transcendentais Fecha Aspas Referentes As Impressões Experimentadas No Momento Da Entrada No Mundo Espiritual Pelas Personalidades Dos Mortos Que Se Comunicam Declaro Desde Logo Que Esse Grupo De Narrações Embora Teoricamente Interessante E Significativo Não É O Mais Eficaz Para Demonstração Da Tese Que Sustento Ele Com Efeito Se Refere Aos Episódios Iniciais Da Existência Extraterrestre Sobre Os Quais Se Exercem Plenamente As Consequências Da Abre Aspas Lei De Afinidade Fecha Aspas Pela Qual Cada Espírito Desencarnado É Levado Necessariamente A Gravitar Para O Estado Espiritual Que Corresponde Ao Grau De Sua Evolução Psíquica Alcançado Em Consequência Da Passagem Pela Existência Na Carne O Que Não Pode De De Determinar Diferenças Sensíveis Nas Descrições Que Nos Chegam Dos Mortos Acerca Da Entrada Deles No Mundo Espiritual De Todo Jeito Ver-se-á Que Esses Desacordos Se Dão Unicamente Nos Detalhes Secundários Quer Sejam Pessoais Quer Dependam Do Meio Nunca No Que Concerne As Condições Correspondentes De Ordem Geral Antes De Entrar No Assunto De Que Vou Tratar Cumpre-me Fazer Uma Declaração Destinada A Prevenir Uma Pergunta Que Os Meus Leitores Poderiam Formular Refere-se A Esta Circunstância Todos Os Fatos Que Citarei De Defuntos Que Narram Sua Entrada No Meio Espiritual São Tirados De Coleções De Abre Aspas Revelações Transcedentais Fecha Aspas Publicadas Na Inglaterra E nos Estados Unidos Abre Aspas Por que Perguntar-me-ão Os Leitores Esse Exclusivismo Puramente Anglo-Saxônio Fecha Aspas Responderei Que Por uma Só Razão Absolutamente Perempitória Não Há na França Na Alemanha Na Itália Na Espanha Em Portugal Coleções De Abre Aspas Revelações Transcedentais Fecha Aspas Sob a Forma De Tratados Ou De Narrativas Continuadas Orgânicas Divididas Divididas Em Capítulos Ditadas Por Uma Só Personalidade Mediúnica E Confirmadas Por Provas Excelentes De Identidade Dos Defuntos Que Se Comunicam Nas Poucas Coleções Que Hão Aparecido E As Nações Acima Citadas Coleções Constituídas De Curtas Mensagens Obtidas Pelo Sistema Dos Interrogatórios Dirigidos A Uma Multidão De Espíritos Não Se Encontram Episódios Concernentes A Crise Da Morte Se Excetuarmos O Conhecido Livro De Allan Kardec O Céu E O Inferno Em O Qual Se Podem Ler Três Ou Quatro Episódios Desta Espécie Mas Se Vem Se Encontrem Neles Algumas Concordâncias Fundamentais Com As Narrações Dos Outros Espíritos Que Se Comunicam Esses Episódios São De Natureza Muito Vaga E Geral Para Poderem Ser Tomados Em Consideração Numa Obra De Análise Comparada Em Tais Condições É Claro Que Se Os Povos Anglo-saxonios São Os Únicos Que Até Hoje Hão Mostrado Saber Apreciar O Grande Valor Teórico E Prático Das Abre Aspas Revelações Transcendentais Fecha Aspas Como Como Os Únicos Que A Isso Se Consagraram Empregando Métodos Racionais Não Me Restava Outra Coisa Se Não Tomar O Material Necessário Onde O Encontrava E E Tanto Tanto Mais Razão Havia Para Assim Proceder Propondo-me A Escrever Toda Uma Série De Monografias Relativamente As Concordâncias E Aos Desacordos Que Os Processos De Análise Comparada Fazem Ressaltar Das Coleções De Abre Aspas Revelações Transcendentais Fecha Aspas Quanto É Certo Que Não Podia Deixar De Principiar Pelo Princípio Isto É Pelo Que Os Mortos Têm Que Dizer Acerca Da Crise Da Morte Passemos Agora A Exposição Dos Casos Citarei Antes De Tudo Alguns Episódios Tomados As Obras Dos Primeiros Pesquisadores Afim De Fazer Ressaltar Que Desde O Começo Do Movimento Espírita Se Obtiveram Mensagens Mediúnicas Em Que A Existência E O Meio Espirituais São Descritos Em Termos Idênticos Aos Das Que Se Obtém Presentemente Se Bem Que A Mentalidade Dos Médiuns Fosse Então Dominada Pelas Concepções Tradicionais Referentes Ao Paraíso E Ao Inferno E Por Conseguinte Pouco Preparada Para Receber Mensagens De Depuntos Afirmando Que O Meio Espiritual É O Meio Terrestre Espiritualizado Ernesto Bozano A Crise Da Morte Primeiro Caso Extraio Este Fato De Uma Obra Intitulada Letters And Practice On Espiritualisme Obra Que Contém Os Artigos E As Monografias Publicadas Pelo Juiz Edmondes De 1854 A 1874 Sabe-se Que Edmondes Era Notável Médium Psicógrafo Falante Evidente Alguns Meses Depois Da Morte Acidental De Seu Confrade O Juiz Pecan A Quem Ele Muito Estimava Deu-se O Caso De Edmondes Escrever Longa Mensagem Em Que Seu Amigo Morto Referia As Circunstâncias De Sua Morte As Passagens Seguintes São Tiradas Da Mensagem Em Questão Abre Aspas Se Houvera Podido Escolher A Maneira De Desencarnar Certamente Não Teria Preferido A Que O Destino Me Impôs Todavia Presentemente Não Me Queixo Do Que Me Aconteceu Dada A Natureza Maravilhosa Da Nova Existência Que Se Abriu Subitamente Diante De Mim No Momento Da Morte Revi Como Num Panorama Os Acontecimentos De Toda A Minha Existência Todas As Cenas Todas As Ações Que Eu Praticara Passaram Ante O Meu Olhar Como Se Se Houvessem Gravado Na Minha Mentalidade Em Fórmulas Luminosas Nenhum Só Dos Meus Amigos Desde A Minha Infância Até A Morte Faltou A Chamada Na Ocasião Em que Mergulhei No Mar Tendo Nos Braços Minha Mulher Apareceram Me Meu Pai E Minha Mãe E Foi Esta Quem Me Tirou Da Água Mostrando Uma Energia Cuja Natureza Só Agora Compreendo Não Me Lembro De Ter Sofrido Quando Imergi Nas Águas Não Experimentei Sensação Alguma De Medo Nem Mesmo De Frio Ou De Asfixia Não Me Recordo De Ter Ouvido O Barulho Das Ondas A Se Quebrarem Sobre As Nossas Cabeças Des Desprendi Me Do Corpo Quase Sem Me A Perceber Disso E Abraçado Sempre A Minha Mulher Segui Minha Mãe Que Viera Para Nos Acolher E Guiar O Primeiro Sentimento Penoso Só Me Assaltou Quando Dirigi O Pensamento Para O Meu Caro Irmão Porém Minha Mãe Percebendo Me A Inquietação Logo Ponderou Teu Irmão Também Não Tardará A Estar Conosco A Partir Desse Instante Todo Sentimento Penoso Desapareceu De Meu Espírito Pensava Na Cena Dramática Que Acabara De Viver Unicamente Com Ofito De Levar Socorro Aos Meus Companheiros De Desgraça Logo Entretanto Vi Que Estavam Salvos Das Águas Do Mesmo Modo Porque Eu O Fora Todos Os Objetos Me Pareciam Tão Reais A Volta De Mim Que Se Não Fosse A Presença De Tantas Pessoas Que Sabia Mortas Teria Corrido Para Junto Dos Náufragos Quis Informar Te De Tudo Isto Afim De Que Possas Mandar Uma Palavra De Consolação Aos Que Imaginam Que Os Que Lhes São Caros E Que Desapareceram Comigo Sofreram Agonias Terríveis Ao Se Verem Presas Da Morte Não Há Palavras Que Te Possam Descrever A Felicidade Que Experimentei Quando Vi Que Vinham Ao Meu Encontro Ora Uma Ora Outra Das Pessoas A Quem Mais Amém Na Terra E Que Todas Acudiam A Me Dar As Boas Vindas Nas Esferas Dos Imortais Não Tendo Estado Enfermo E Não Tendo Sofrido Fácil Me Foi Adaptar-me Imediatamente As Novas Condições De Existência Fecha Aspas Com Esta Última Observação O Espírito Alude A Uma Circunstância Que Concorda Com As Informações Cumulativas Obtivas Sobre O Mesmo Assunto Por Grande Número De Outras Personalidades Mediúnicas Isto É Que Só Nos Casos Excepcionais De Mortes Imprevistas Sem Sofrimentos E Combinadas Com Estados Serenos Dalma É Possível Atravessar O Espírito A Crise Da Desencarnação Sem Haver Necessidade De Ficar Submetido A Um Período Mais Ou Menos Longo De Sono Reparador Ao Contrário Nos Casos De Morte Consecutiva A Longa Enfermidade Em Idade Avançada Ou Com Com a Inteligência Absorvida Por Preocupações Mundanas Ou Oprimida Pelo Terror Da Morte Ou Ainda Apenas Mas Firmemente Convencida Da Aniquilação Final Os Espíritos Estariam Sujeitos A Um Período Mais Ou Menos Prolongado De Inconsciência Ponderarei Que Estas Observações Já Se Referem A Um Desses Detalhes Secundários A Que Aludir Em Começo E Nos Quais Se Notam Desacordos Aparentes Que Na Realidade Se Resumem Em Concordâncias Reguladas Por Uma Lei Geral Que Necessariamente Se Manifesta Por Modos Muito Diferentes Segundo A Personalidade Dos Defuntos E As Condições Espirituais Tão Diversas Em Que Se Acham No Momento Da Desencarnação Cumpre-se Atente Além Disso No Detalhe Interessante De Dizer O Morto Ter Tido No Momento Da Morte A Visão Panorâmica De Todos Os Acontecimentos De Sua Existência Sabe-se Que Este Fenômeno É Familiar Aos Psicólogos Foi Referido Muitas Vezes Por Pessoas Salvas De Naufrágios Abre Parênteses Publiquei A Respeito Uma Longa Monografia Nesta Mesma Revista No Correr Dos Anos De 1922 1923 Fecha Parênteses Ora No Caso Relatado Pelo Juiz Edmondes Como Em Muitos Outros Casos Do Mesmo Gênero Assistimos Ao Fato Importante De Um Morto Afirmar Aver Passado A Seu Turno Pela Experiência Da Visão Panorâmica De Que Falam Os Náufragos Salvos Da Morte Isto Se Torna Teoricamente Importante Desde Que Se Tenha Em Mente Que O Juiz Edmondes Não Conhecia A Existência Dos Fenômenos Desta Espécie Ignorados Pelos Psicólogos De Sua Época Ele Pois Não Podia Auto Sugestionar-se Nesse Sentido O Que Constitui Boa Prova A Favor Da Origem Estranha Ao Médium Da Mensagem De Que Se Trata Notarei Finalmente Que Neste Episódio Ocorrido Nos Primeiros Tempos Das Manifestações Mediúnicas Já Se Observam Muitos Detalhes Fundamentais Concernentes Aos Processos Da Desencarnação Do Espírito Os Quais Serão Depois Constantemente Confirmados Em Todas As Revelações Do Mesmo Gênero Assim Por Exemplo O Detalhe De O Espírito Não Perceber Ou Quase Não Perceber Que Se Separara Do Corpo E Ainda Menos Que Se Achava No Meio Espiritual Também O Outro Detalhe De O Espírito Se Encontrar Com Uma Forma Humana E Se Ver Cercado De Um Meio Terrestre Ou Quase Terrestre De Pensar Que Se Exprime De Viva Voz Como Dantes E Perceber Como Antes As Palavras Dos Demais Assinaremos Ainda Outro Detalhe O De Achar O Espírito Desencarnado Ao Chegar Ao Limear Da Nova Existência Para O Acolherem E Guiarem Outros Espíritos De Mortos Que São Geralmente Seus Parentes Mais Próximos Mas Que Também Podem Ser Seus Mais Caros Amigos Ou Os Espíritos Guias Detalhe Fundamental Também Este Que Com Os Outros Será Confirmado Por Todas As Revelações Transcedentais Sucessivas Até Os Nossos Dias Salvo Sempre Circunstâncias Mais Degradados Aos Quais A Inexorável Lei De Afinidade Abre Parênteses Lei Físico-psíquica Irresistível Em Seu Poder Fatal De Atração Dos Semelhantes Fecha Parênteses Prepararia Condições De Acolhimento Espiritual Muito Diferentes Dás Com Que Deparam Os Espíritos Evolvidos Ernesto Bozano A Crise Da Morte Segundo Caso Tiro Este Segundo Fato Do Volume De Morgan From Matter To Spirit Página 149 A Personalidade Mediúnica Do Dr. Horace Abraham Ackley Descreve Nestes Termos A Maneira Por Que Seu Espírito Se Separou Do Organismo Somático Abre Aspas Como Sucede A Um Bem Grande Número De Humanos Meu Espírito Não Chegou Muito Facilmente A Se Libertar Do Corpo Eu Sentia Que Me Desprendia Gradualmente Dos Laços Orgânicos Mas Me Encontrava Em Condições Pouco Lúcidas De Existência Afigurando Seme Que Sonhava Sentia A Minha Personalidade Como Que Dividida Em Muitas Partes Que Todavia Permaneciam Ligadas Por Um Laço Indissolúvel Quando O Organismo Corpóreo Deixou De Funcionar Pôde O Espírito Despojar-se Dele Inteiramente Pareceu-me Então Que As Partes Destacadas Da Minha Personalidade Se Reuniam Numa Só Sentir-me Ao Mesmo Tempo Levantado Acima Do Meu Cadáver A Pequena Distância Dele Donde Eu Divisava Distintamente As Pessoas Que Me Cercavam O Corpo Não Saberia Dizer Por Que Poder Cheguei A Me Desprender E A Me Elevar No Ar Depois Desse Acontecimento Suponho Ter Passado Um Período Bastante Longo Em Estado De Inconsciência Ou De Sono Abre Parênteses O Que Aliás Acontece Frequentemente Se Bem Isso Não Se Dê Em Todos Os Casos Fecha Parênteses Deduzo-o Do Fato Que Quando Tornei A Ver O Meu Cadáver Estava Ele Em Estado De Adiantada De Composição Logo Que Voltei A Mim Todos Os Acontecimentos De Minha Vida Me Desfilaram Sob As Vistas Como Num Panorama Eram Visões Vivas Muito Reais Em Dimensões Naturais Como O Meu Passado Se Houver Tornado Presente Foi Todo O Meu Passado O Que Revi O Revi O Último Episódio O Da Minha Desencarnação A Visão Passou Diante De Mim Com Tal Rapidez Que Quase Não Tive Tempo De Refletir Achando-me Como Que Arrebatado Por Um Turbilhão De Emoções A Visão Em Seguida Desapareceu Com A Mesma Instantaneidade Com Que Se Mostrara As Meditações Sobre O Passado E O Futuro Sucedeu Em Mim Vivo Interesse Pelas Condições Atuais Eu Ouvira Dizer Aos Espíritas Que Os Espíritos Desencarnados Eram Acolhidos No Mundo Espiritual Pelos Seus Parentes Ou Por Seus Espíritos Guardiães Não Vendo Ninguém Perto De Mim Concluí Que Os Espíritas Se Haviam Enganado Mas Apenas Este Pensamento Me Atravessou O Espírito Vi Dois Espíritos Que Me Eram Desconhecidos E Para Os Quais Me Sentia Traído Por Um Sentimento De Afinidade Soube Que Tinham Sido Homens Muito Instruídos E Inteligentes Mas Que Como Eu Não Haviam Cogitado De Desenvolver Em si Os Princípios Elevados Da Espiritualidade Chamaram Chamaram Me Pelo Meu Nome Embora Não O Houvesse Eu Pronunciado E Me Acolheram Com Uma Familiaridade Tão Benévola Que Me Senti Agrade Avelmente Reconfortado Com Eles Deixei O Meio Onde Desencarnara E Onde Me Conservar Até Aquele Momento Pareceu-me Nebulosa A Paisagem Que Atravessei Mas Dentro Dessa Meia Obscuridade Fui Conduzido A Um Lugar Onde Vi Reunidos Numerosos Espíritos Entre Os Quais Muitos Havia Que Eu Conhecera Em Vida E Que Tinha Morrido Havia Já Algum Tempo Fecha Aspas Notarei Que No Último Parágrafo Do Episódio Precedente Se Encontra Um Outro Dos Detalhes Secundários Habituais Que Se Diferenciam Mais Ou Menos Nas Descrições De Tantos Espíritos Que Se Comunicam Esse Detalhe Achará Sua Razão De Ser Nas Condições Espirituais Bem Pouco Evolvidas Do Defunto Autor Da Mensagem Geralmente Nas De Revelações Transcendentais Se Lê Que Os Espíritos Dos Mortos Entram Num Meio Mais Ou Menos Radioso Onde São Acolhidos Pelos Espíritos De Seus Parentes Aqui Se Vê Ao Contrário Que O Espírito Comunicante Se Encontrou Em Um Meio Nuvioso Onde Foi Acolhido Amistosamente Por Dois Espíritos Que Ele Ele Eram Desconhecidos Mas Que Guardavam Afinidade Com Ele Do Ponto De Vista Das Condições Espirituais É Fácil De Arguir Que Este Aparente Desacordo Entre As Primeiras Impressões Desse Espírito Desencarnado E Outras Muito Mais Frequentes Dependa Da Circunstância De Que Como Ele Próprio O Diz Se Descuidara Em Vida De Desenvolver Em Si O Elemento Espiritual E Que Os Espíritos Que Ele Foram Ao Encontro Se Achavam Nas Mesmas Condições Daí Resultou Que Pela Lei De Afinidade O Meio De Luz Não Se Adaptava As Condições Transitórias Mas Obscurecidas De Seus Espíritos De Outro Ponto De Vista Notarei Que Também No Episódio Em Apresso O Espírito Que Se Comunica Afirma Ter Sofrido A Prova Da Visão Panorâmica De Seu Passado Prova Que Neste Caso Em Vez De Se Desenrolar Espontaneamente Em Consequência De Uma Super Excitação Sui Gêneris Das Faculdades Mnemônicas Superecitação Produzida Pela Crise Da Agonia Ao Que Dizem Os Psicologistas Fecha Parênteses Pareceria Antes Provocada Pelos Guias Espirituais Com O Fim De Predispor O Espírito Recém Chegado A Uma Espécie De Exame De Consciência Esta Interpretação Do Fenômeno Ressaltará Muito Mais Claramente De Alguns Dos Casos Que Se Vão Seguir Notarei Finalmente Que Este Caso Ocorrido Em 1857 Já Contém A Narração De Um Incidente Interessante Da Bilocação No Leito De Morte Seguido Do Fenômeno Consistente Na Situação Que Durante Algum Tempo O Espírito Desencarnado Conservou Pairando Por Cima Do Cadáver Frequentes Incidentes Análogos Se Encontrarão Nas Comunicações Da Mesma Natureza Com Mais Frequência Ainda São Sensitivos Que Assistindo A Morte De Alguém Os Descreverão Segundo O Que Perceberam As Obras Espiritualistas Estão Cheias De Episódios Deste Gênero A Começar Dos Que Foram Descritos Pelo Famoso Vidente Andrew Jackson Davis E Pelo Juiz Edmondes Até Aos Que Chegaram Ao Reverendo William Statham Moses E A Governante Inglesa Enfermeira Diplomada Mrs. Joy Snell Que Ultimamente Assistiu A Produção De Fenômenos Desta Espécie Durante Uns Vinte Anos Ora Quem Não Vê Que O Fato Das Afirmações Devidentes Concordantes De Modo Admirável Com O Que Narram Os Próprios Espíritos Desencarnados Tem Inegável Importância Uma Vez Que Se Confirmam Mutuamente E Também Com Relação A Esta Ordem De Incidentes É Muito Comum Que O Médium Escrevente Ou O Sensitivo Vidente Estejam Na Mais Completa Ignorância Acerca Da Existência De Tais Fenômenos E Da Maneira Porque Se Produzem No Leito De Morte E Como Caso Com Que Acabamos De Ocupar Nos Remonta A 1857 Isto É Aos Começos Do Movimento Espírita Tudo Contribui Para Que Se Suponha Que Nesta Circunstância O Médium E Os Assistentes Ignoravam Tudo Do Que Concerne Aos Fenômenos De Bilocação Em Geral E Sobretudo A Maneira Por que Se Dão Com Os Moribundos Ernesto Bozano A Crise Da Morte Terceiro Caso Reproduzo Um Último Caso De Data Antiga Que Extraio Do Livro Do Doutor Wolff Starling Facts In Modern Espiritualism Página 388 Jim Nolan O Espírito Guia Do Célebre Médium Senhor Hollis Que Disse E Demonstrou Ter Sido Soldado No Curso Da Guerra De Secessão Da América E Haver Morrido De Tifo Num Hospital Militar Responde Da Maneira Seguinte As Perguntas De Um Experimentador Abre Aspas Pergunta Que Impressão Tiveste Da Tua Primeira Entrada No Mundo Espiritual Resposta Parecia-me Que Despertava De Um Sono Com Um Pouco De Atordoamento A Mais Já Não Me Sentia Enfermo E Isso Me Espantava Grandemente Tinha Uma Vaga Suspeita De Que Alguma Coisa Estranha Se Passara Todavia Não Não Sabia Definir O De Que Se Tratava Meu Corpo Se Achava Estendido No Leito De Campanha E Eu O O Via Dizia De Mim Para Mim Que Estranho Fenômeno Olhei Ao Meu Derredor E Vi Três De Meus Camaradas Mortos Nas Trincheiras Diante De Vicksburg E Que Eu Enterrara Entretanto Ali Estavam Na Minha Presença Olhavam A Sorrir Então Um Dos Três Me Saudou Dizendo Bom Dia Jim Também És Dos Nossos Sou Dos Vossos Que Queres Dizer Mas Que Te Achas Aqui Conosco No Mundo Dos Espíritos Não Te Apercebeste Disto É Um Meio Onde Se Está Bem Estas Palavras Eram Muito Fortes Para Mim Fui Presa De Violenta Emoção E Exclamei Meu Deus Que Dizes Estou Morto Não Estás Mais Vivo Do Que Nunca Jim Porém Te Achas No Mundo Dos Espíritos Para Te Convenceres Não Tem Mais Do Que Atentar No Teu Corpo Com Efeito Meu Corpo Jazia Inanimado Diante De Mim Sobre A Tarimba Como Pois Contestar Pouco Depois Chegaram Dois Homens Que Colocaram Meu Cadáver Numa Prancha E O Transportaram Para Perto De Um Carro Neste O Meteram Subiram A Boleia E Partiram Acompanhei Então O Carro Que Parou A Borda De Um Fosso Onde Meu Cadáver Foi Arriado E Enterrado Fora Eu O Único Assistente Do Meu Enterro Pergunta Quais As Sensações Que Experimentaste Na Crise Da Morte Resposta Há Que Se Experimenta Quando O Sono Se Apodera Da Gente Mas Deixando Que Ainda Se Possa Lembrar De Alguma Ideia Que Tenha Tido Antes Do Sono A Gente Porém Não Se Lembra Do Momento Exato Em Que Foi Tomado Pelo Sono É O Que Se Dá Por Ocasião Da Morte Mas Um Pouco Antes Da Crise Fatal Minha Mentalidade Se Tornara Muito Ativa Lembrei-me Subitamente De Todos Os Acontecimentos Da Minha Vida Vi E Ouvi Tudo Que Fizera Dissera Pensara Todas As Coisas A Que Estiver Associado Lembrei-me Até Dos Jogos E Brincadeiras Do Campo Militar Gozei-os Como Quando Deles Participei Pergunta Conta-nos As Tuas Primeiras Impressões No Mundo Espiritual Resposta Ia Dizer-vos Que Os Meus Bons Amigos Soldados Não Mais Abandonaram Desde Que Desencarnei Até O Momento Em Que Fiz A Minha Entrada No Mundo Espiritual Lá Tinha Eu Avós Irmãos E Irmãs Que Entretanto Não Me Vieram Receber Quando Desencarnei Ao Entrar No Mundo Espiritual Parecia Me Caminhar Sobre Um Terreno Sólido E Vi Que Ao Meu Encontro Vinha Uma Velha Que Me Dirigiu A Palavra Assim Din Então Vieste Para Onde Estávamos Olhei-a Atentamente E Exclamei Ó Avózinha És tu Sou Eu Mesma Meu Caro Din Vem Comigo E Me Levou Para Longe Dali Para Sua Morada Uma Vez Lá Disse-me Ser Necessário Que Eu Repousasse E Dormisse Deitei-me E Dormi Longamente Pergunta A Morada De Que Falas Tinha O Aspecto De Uma Casa Resposta Certamente No mundo Dos Espíritos Há A Força Do Pensamento Por Meio Do Qual Se Podem Criar Todas As Comodidades Desejáveis Fecha Aspas Esta Última Informação Que No Caso De Que Se Trata Remonta A Setenta Anos Atrás Não É Apenas Um Dos Detalhes Fundamentais A Cujo Respeito Todos Os Espíritos Estão De Acordo É Também A Chave De Abóbada Que Permite Explicar Resolver Justificar Todas As Informações E Descrições Aparentemente Absurdas Incríveis Ridículas Dadas Pelos Espíritos Que Se Comunicam A Propósito Da Vida Espiritual Em Outras Obras Já Por Min Publicadas Tive Que Me Deter Longamente Sobre Este Tema Muito Importante Limitar Me Ei Desta Vez Pois A Nele Tocar Na Medida Do Estritamente Necessário Esta Grande Verdade Que Nos Foi Comunicada Pelos Espíritos Permite Resolvamos Uma Imensidade De Questões Teóricas Obscuras Determinadas Pelos Informes Que Hão Dado As Personalidades Mediúnicas Relativamente Ao Meio Espiritual As Formas Que Os Espíritos Revestem As modalidades Da Existência Deles Todas As Informações Que Constituem Uma Reprodução Exata Ainda Que Espiritualizada Do Meio Terrestre Da Humanidade Das Modalidades Da Existência Neste Mundo Essa Grande Verdade Que Resolve Todos Os Enigmas Teóricos Em Questão E Que Se Funda No Poder Criador Do Pensamento No Meio Espiritual É Confirmada De Modo Impressionante Por Fatos Que Se Desenrolam No Meio Terrestre Trata-se Com Efeito Disto O Pensamento E a Vontade Mesmo Na Existência Encarnada São Suscetíveis De Criar E De Objetivar As Formas Concretas Das Coisas Pensadas E Desejadas Do Mesmo Modo Que Esse Fenômeno Se Realiza No Meio Espiritual Embora No Meio Terrestre Semelhante Criação Não Se Dê Senão Por Intermédio De Alguns Sensitivos Especiais Aludo Aos Fenômenos De Fotografias Do Pensamento Ou De Ideoplastia Fenômenos Maravilhosos Aos Quais Consagrei Recentemente Um Longo Estudo Em Que Demonstrava Citando Fatos A Realidade Incontestável E O Desenvolvimento Prodigioso Deles Vemos Pois Que Já No Mundo Dos Vivos O Pensamento E A Vontade Manifestam O Poder De Se Objetivarem E Concretizarem De Uma Forma Mais Ou Menos Substancial E Permanente Ainda Que Na Existência Encarnada Isto Se Produza Sem Objetivo E Unicamente Com O Concurso De Sensitivos Que Se Achem Em Condições Fisiológicas Mais Ou Menos Anormais Correspondendo A Estados Mais Ou Menos Adiantados De Desencarnação Parcial Do Espírito Sendo Assim Dever-se Ia Logicamente Concluir Daí Que Quando A Desencarnação Do Espírito Já Não Estiver Apenas Em Início E Não For Transitória Mas Total E Definitiva Só Então As Faculdades De Se Em Seu Completo Desdobramento E Dessa Vez Normalmente Praticamente E Ultimente Ora É Precisamente O que Afirmam As Personalidades Mediúnicas Que Se Comunicam Cumpre Portanto Se Reconheça Que As Revelações Transcendentais Concernentes As Modalidades Da Existência Espiritual Confirmam A Posterior O que Se Dever Logicamente Inferir A Priore Em Consequência Da Descoberta De Que O Pensamento E A Vontade São Forças Que Possuem O Poder Maravilhoso De Modelar E Organizar Faculdades Que Todavia Não Se Manifestam Senão De Maneira Esporádica E Sem Objetivo No Meio Terrestre Duas Palavras Ainda Cerca De Outra Circunstância A De Personalidades Mediúnicas Afirmarem Que Essas Condições De Existência Espiritual São Transitórias E Entendem Exclusivamente Com a Esfera Mais Próxima Do Mundo Terrestre Isto É Com a Que Se Destina Aos Espíritos Recém Chegados Essa Circunstância Não serve Só para Justificar Inteiramente Aquelas Condições De Existência Prova Também A Razão De Ser Providencial De Tais Condições Imagine-se Com Efeito Que Sensação De Desolação E De Desorientação Não Experimentaria A Maior Parte Dos Mortos Se Logo Depois Do Instante Da Morte Houvessem De Ver-se Bruscamente Despojados Da Forma Humana E Lançados Num Meio Espiritual Essencialmente Diverso Daquele Onde Se Les Formaram As Individualidades A Que Ainda Se Encontram Ligados Por Uma Delicada Trama De Sentimentos Afetivos De Paixões De Aspirações Que Se Não Poderia Romper De Súbito Sem Os Levar Ao Desespero E Onde Sobretudo Se Encontra O Meio Doméstico Que Lhes É Próprio Constituído Por O Mundo De Satisfações Temporais E Espirituais De Todas As Espécies Que Contribuem Cumulativamente Para Criar O Que Se Chama A A Alegria De Viver Se Imaginarmos Tudo Isso Teremos De Reconhecer Racional E Providencial Que Um Círculo De Existência Preparatória Passe Entre A Existência Encarnada E A De Puro Espírito De Maneira A Conciliar A Natureza Por Demais Terrestre Do Espírito Desencarnado Com A Natureza Por Demais Transcendental Da Existência Espiritual Propriamente Dita O Poder Criador Do Pensamento Seria De Molde A Obiviar Maravilhosamente A Este Inconveniente O Espírito Pensando Numa Forma Humana Se Encontraria De Novo Em Forma Humana Pensando Em Estar Vestido Achar-se-ia Coberto De Vestes Que Sendo Tão Etéreas Como Seu Próprio Corpo Lhe Pareceriam Tão Substanciais Como As Vestes Terrenas É Assim Que O Espírito Encontraria Novamente No Mundo Espiritual Um Meio E Uma Morada Correspondentes A Seus Hábitos Terrestres Morada Que Lhe Preparariam Seus Familiares Tornados Antes Dele A Existência Espiritual Como Se Há Podido Ver No Caso Que Acabo De Referir É A Avó Do Defunto Que Estaria Encarregada De Conduzir O Neto A Morada Que O Havia De Receber A Esse Respeito Deve-se Notar Que Quando O Espírito Jim Nolan Narra Ter visto Que Uma Velha Vinha Ao Seu Encontro Fora Preciso Subentender-se Que A Avó Revestira Temporariamente A sua Antiga Forma Terrena Para Ser Reconhecida Determinei Determinei Aí Para Não Me Estender Demais Nos Comentários Deste Fato Os Pontos Obscuros De Importância Secundária Que Ficam Sem Solução Nas Considerações Precedentes Serão Sucessivamente Assinalados E Explicados A Medida Que Nos Casos Que Ainda Vão Ser Citados Se Oferecer Ocasião Com Relação Ao Incidente Da Visão Panorâmica Que O Espírito Jim Nolan Relata Observarei Que Desta Vez O Fenômeno Se Desdobrou Sobre A Forma De Recapitulação De Lembranças Mais Do Que Sob A De Uma Visão Panorâmica Propriamente Dita Isto Naturalmente Em Os Termos Do Problema Psicológico A Ser Resolvido Daí Apenas Resultaria Que O Morto Em Vez De Pertencer Ao Que Se Chama Em Linguagem Psicológica O Tipo Visual Pertencia Ao Tipo Especialmente Auditivo Mental Ernesto Bozano A Crise Da Morte Quarto Caso Passemos Agora A Casos Mais Recentes Começarei Por Um Fato Tirado Da Obra De Mrs. Jessie Plax The Witness Trata Trata Se De Uma Coleção De Comunicações Mediúnicas Muito Interessantes Obtidas Graças A Mediunidade Da Própria Mrs. Jessie Plax Viúva Do Reverendo Charles Plax Que Teve A Infelicidade De Perder Seus Dois Filhos Na Grande Guerra As Comunicações Publicadas Provém Do Filho Mais Moço Tine Rapaz De Dezoito Anos Apenas Morto Quando Combatia Na Frente Francesa Em Abril De 1917 E Que Se Comunicou Psicograficamente Mercê Da Mediunidade Improvisada De Sua Mãe No Ano Seguinte Quando A Guerra Continuava Mais Terrível Do Que Nunca Forneceu Provas Diretas E Indiretas De Sua Identidade Pessoal As Diretas Consistiam Nisto Anunciava Sua Mãe A Entrada No Mundo Espiritual De Outros Espíritos De Militares Mortos Em Combate Naquele Momento Depois De Alguns Dias Vinham Efetivamente Notícias Oficiais Da Morte Desses Mesmos Combatentes Informar A Ele A Sua Mãe De Que Servia De Simples Instrumento Transmissor De Ensinos Que Lhe Confiava Um Espírito Missionário O Qual Quando Vivo Fora Um Eclesiástico De Nome Padre Hilarion Ora Mises Plates Ignorava Que Essa Personagem Houvesse Realmente Existido Chegou A Verificá-lo Documentando-se A Respeito Isto Dito Afim De Pôr Em Plena Luz O Valor Das Mensagens Em Questão Entro A Referir A Passagem Que Concerne A Chegada Do Filho Da Senhora Plates Ao Meio Espiritual Eis O Que Ele Escreveu Abre Aspas Os Seres Que Vivem No Meio Terrestre Tem Muito Que Aprender Acerca Do Estado Que Os Espera Depois Da Morte Quero Dizer Do Instante Em que O Espírito Se Destaca Do Organismo Corporal É Me Permitido Falar-te Disso Rapidamente Nesta Mensagem Começo Por Dizer Que Não Haverá Dois Espíritos Desencarnados Que Tenho De Passar Pela Mesma Experiência A Tal Respeito Entretanto Essas Experiências Variadas Apresentam Uma Circunstância Comum É Que Todos Os Espíritos Imaginam A Princípio Estar Ainda Entre Os Vivos E Que Atravessaram Uma Agonia De Sofrimentos Ficam Profundamente Surpreendidos De Se Acharem Curados De Súbito Tal É A A Alegria Que Experimentam Que Julgo Ser Essa Impressão Mais Forte Que Se Possa Sentir Depois Da Crise Da Morte Quando Morri Ou Mais Exatamente Quando Meu Corpo Morreu Eu Me Julgava Mais Vivo Do Que Nunca E Esperava Receber Ordem De Um Novo Pulo Para Frente Abre Parênteses Ao Ser Ferido Pelo Projétil Que Me Matou Estávamos Separados Do Nosso Regimento E Tentávamos Com Grandes Precauções Pornos De Novo Em Contato Com Ele Fecha Parênteses Algumas Vezes Os Espíritos Desencarnados Ao Se Acharem Só No Meio Desconhecido São Tomados De Grande Pavor Mas Isso Só Se Dá Com Os Que Em Vida Foram Profundamente Egoístas E Nunca Dirigiram Seu Pensamento A Deus Contudo Em Chegando O Momento Esses Espíritos São Ajudados E Animados A Sua Vez Por Seus Espíritos Guias Mas Preciso Lhes É Primeiro Adquirirem Uma Espiritualidade Suficiente Para Se Acharem Em Condições De Perceber Os Espíritos Guias Quase Quase Todos Os Desencarnados Passam Por Um Período De Sono Reparador Que Pode Durar Um Dia Ou Dois Como Pode Durar Semanas E Meses Súbita A Minha Morte Meu Corpo Fluídico Fora Bruscamente Arrancado Do Corpo Somático Com Um Contragolpe Sensível Sobre Sobre Primeiro Quando Entre os Espíritos Recém Chegados Há Os Que Se Encontrem Ligados Por Vivas Afeições A Outros Espíritos Desencarnados Algum Tempo Antes Estes Últimos Lhes Acorrem Ao Encontro Antes Que Passem Pela Fase Do Sono Reparador Não Se Pode Imaginar Ventura Maior Do Que A Desses Encontros No Meio Espiritual Após Longas Separações Que Pareciam Definitivas Se Bem Os Espíritos Saibam Que Terão De Separar-se Ainda Por Certo Tempo Não O Lamentam Por Estarem Cientes De Que Estas Separações Já Não Serão Quais As Anteriores E Quando Os Espíritos Recém Chegados Despertam Do Sono Reparador Seus Guias Intervêm Para Informá-los Do Adestramento Espiritual Que Cada Um Se Acha Reservado Fecha Aspas A Narração Que Precede É Especialmente Interessante Porque Resume Em Duas Páginas As Modalidades Essenciais Em Que Se Desenrola Normalmente A Crise Da Morte Para A Grande Maioria Dos Vivos Modalidades Que Do Entanto Variam Enormemente Nos Casos Extremos De Personalidades De Vivos Que Desencarnam Em Condições Muito Evolvidas Ou Muito Degradadas De Espiritualidade Assinalarei Também A Concordância Habitual Relativa Ao Detalhe Fundamental Dos Espíritos Desencarnados Que Não Sabem Já Terem Morrido Concordância Que Se Renova Invariavelmente Abre Parênteses Salvo Alguns Casos Que Confirmam A Regra Fecha Parênteses Desde O Despontar Do Movimento Espiritual E Que É Teoricamente Muito Notável Dada A Sua Singularidade Que Exclui A Hipótese Dos Romances Subliminais Com Efeito Não Se Pode Admitir Que Uma Personificação Subconsciente Derivação Absoluta Do Consciente Forge Informações Que Contrastem Inteiramente Com O que A Esse Respeito Julgue A Consciência Normal Não Se Poderia Admitir Tampouco Que Centenas De Personalidades Mistificadoras Desta Espécie Se Encontrem Acordes Fortuitamente Na Invenção Das Mesmas Informações Fantasistas Contrárias As Vistas Da Razão Humana Pois Que Se Obtém Medionicamente Tantos Detalhes Concordantes Acerca De Circunstâncias Que Parecem Inverocímeis A Mentalidade Dos Vivos E Pois Que Esses Detalhes São Obtidos Por Intermédio De Sensitivos Que Não Podiam Imaginá-los Conscientemente E Que Ignoravam Que Relações Análogas Haviam Sido Consignadas Por Outros Experimentadores Logicamente Se Deve Daí Inferir Que Só Uma Explicação Pode Existir Para O Fato A De Que Os Detalhes Ministrados Pelas Personalidades Espirituais Concordam Entre Si Porque Provém De Uma Causa Única A Observação Direta Em Outros Termos Se Todas As Personalidades Mediúnicas Descrevem As Mesmas Condições De Meio Espiritual Com Os Mesmos Detalhes Fundamentais E Secundários E com Os Mesmos Relevos De Fundo Isso Demonstra Que as Condições De Meio Assim Descritas São Autenticamente Espirituais Ao Mesmo Tempo Que Objetivas Permanentes Reais Absolutamente Reais Outro Detalhe Fundamental Inteiramente Concordante Em Todas As Revelações Transcendentais É O Que Se Refere As Fases De Sono Reparador A Que Estariam Sujeitos Todos Os Espíritos Recém Chegados Ao Mundo Espiritual Todas Combinam Até Na Indicação Das Causas Que Tornariam Necessário Esse Período De Repouso Absoluto Do Espírito Notarei Ainda Que As Revelações Concordam Todas Admirávelmente Acerca De Outro Detalhe Secundário Contido Nessa Mesma Mensagem E Precisamente No Trecho Onde Se Alude Ao Insolamento Em Que Se Achariam Os Espíritos Que Durante A Vida Terrena Se Mostraram Profundamente Egoístas Insolamento Determinado Pela Imperfeição Neles Da Faculdade De Percepção Espiritual Imperfeição Que Seria Uma Consequência Inevitável Do Estado Rudimentar Em Em Se Eles Encontra A Espiritualidade Seguir Se Ia Que Este Insolamento Não Poderia Ter Fim Senão Quando Os Espíritos Ajam Adquirido Uma Espiritualidade Suficiente Para Estar Em Condições De Perceber A Presença De Espíritos Guias Este Último Dado Posto Incidentemente Na Mensagem Com Que Nos Ocupamos É Teoricamente Importante Pois Concorda Com Todos Os Ensinamentos Ministrados A Tal Respeito Por Numerosas Outras Personalidades Mediúnicas Que Nos Ensinam Que Os Espíritos Inferiores Não Podem Perceber Os Que Pertencem As Hierarquias Superiores Repito Que As Concordâncias Referentes Aos Detalhes Secundários São Sempre Teórica E Progressivamente Mais Importantes À Medida Que Os Detalhes Parecem De Natureza Mais Vulgar Ou Mais Estranha São Esses Detalhes Que Provocam A Maior Surpresa No Investigador Que Trata De Comparar Entre Si As Diversas Coleções De Revelações Transcendentais Finalmente Finalmente Importa Não Esquecer Que O Espírito De Quem Vem A Mensagem Afirmou Primeiramente Sempre De Perfeito Acordo Com Os Outros Isto É Que Não Há Duas Personalidades Espirituais Que Tenham De Atravessar As Mesmas Experiências Após A Crise Da Morte Esta Afirmação É Absolutamente Racional Com Efeito Se No Mundo Dos Vivos Não Pode Haverem Duas Individualidades Que Pensem Absolutamente Da Mesma Maneira Se Pela Lei De Afinidade Todo Espírito Gravita No Plano Espiritual Que Ele É Próprio Esse O Pensamento De Cada Espírito Cria O Seu Meio Objetivo E Subjetivo É Certo Que Não Pode Haver Duas Personalidades Desencarnadas Que Devam Passar Pelas Mesmas Vicissitudes Espirituais Daí Resulta Que o Ensino De Que Se Trata Explica Perfeitamente Muitas Pretendidas Contradições Das Revelações Transcendentais Que Cumpre Se Atribuam A Variedade Infinita Dos Temperamentos Individuais Combinados Com Os Diferentes Graus De Evolução Alcançados No Meio Terrestre Por Por Cada Personalidade Humana Termino Lembrando Que Missis Jessie Plattis Foi Levada A Cogitar De Pesquisas Mediúnicas E A Tentar Escrever Automaticamente Pela Morte De Seus Dois Filhos Na Guerra Ela Pois Nada Conhecia Ou Muito Pouco Das Doutrinas Espíritas E Tudo Ignorava Acerca Do Conteúdo Das Outras Coleções De Revelações Transcedentais Ernesto Bozano A Crise Da Morte Quinto Caso A Narração Seguinte É Tirada De Uma Preciosa Coleção De Revelações Transcedentais Intitulada The Moral Of Death By Amicus Devida A Mediunidade De Um Particular O Senhor Ernest H Peckham A Entidade Que Se Comunicava Designada Aqui Pelo Pseudônimo De Amicus Conforme O Desejo Por Ela Mesma Expresso Fora Em Vida O Reverendo A. K. Stockwell Morto Havia Mais De Quarenta Anos Depois De Dar Provas Suficientes De Identificação Pessoal Ele Se Consagrou Inteiramente A Sua Missão Que Consistia Em Transmitir Aos Vivos Os Ensinos Com Que Aqui Nos Ocupamos E E Formam Uma Exposição Admirável Se Bem Que Sumária Das modalidades Da Existência Espiritual Relata Da Maneira Seguinte As Primeiras Impressões A Esse Respeito Abre Aspas Quando Me Achava No Mundo Dos Vivos Jamais Cheguei A Conceber A Existência De Alentúmulo Tinha Sobre Isso Ideias Confusas E Incertas Que Entretanto Giravam Em Torno Das Concepções Habituais De Um Paraíso Reservado Aos Que Conseguiam Salvar-se E De Um Inferno Pronto A Tragar Os Maus No Meu Tempo Geralmente Se Ignorava A Possibilidade Da Comunicação Com Os Espíritos Dos Mortos Não Havia Pois Mais Do Que Arquitetar Teorias E Ter Fé Em Deus Era Fé Que Eu Tinha Nessas Condições Inútil É Dizer-te Que Quando Me Encontrei No Mundo Espiritual Fiquei Profundamente Admirado Em Face Da Realidade Vi Me Acolhido Reconfortado E E Ajudado Por Pessoas Que Eu Conhecera Na Terra E Que Me Precederam Na Grande Viagem Mas O Que Constituiu Para Mim A Alegria Daquela Hora Foi O Encontrar-me Com A Querida Companheira De Toda A Minha Existência A Qual Logo Se Pôs A Prodigalizar-me No Meio Espiritual As Dedicadas Atenções E As Ternuras Afetuosas Que Me Dispensava No Meio Terrestre Meus Primeiros Passos Namorada Celeste Foram Vigiados Por Esse Afeiçoado Guia Posso Pois Afirmar Que A Minha Primeira Impressão No Mundo Espiritual Foi A Prova De Que A Estima E O Devotamento Da Minha Companheira Não Se Haviam Enfraquecido Em Consequência De Sua Morte Por Quanto Se Renovaram Para Comigo Com Toda A Comovente Espontaneidade Que Os Caracterizava No Meio Terrestre Eu Sentia Que Efetivamente Voltara A Doce Vida Familiar Do Período Mais Ditoso Da Minha Existência Porém Dessa Vez Gozava Mais A Felicidade Por Efeito Da Alegria Suprema Da Reunião Celeste Depois Da Longa Separação Terrena Observarei A Esse Respeito Que A Narração Do Que Experimentei Não É Mais Do Que Um Episódio Normal Do Que Toda Gente Experimenta No Meio Espiritual A Morte Não Pode Suprimir A Afeição Nem Impedir A Reunião De Duas Almas Que Se Amaram Na Terra Naturalmente O Nosso Afeto Recíproco Tinha Por Fundamento Muitas Qualidades Espirituais Que Nos Eram Comuns Nada Obstante Nestes Últimos Tempos O Caminho Que Conduz A Nossa Elevação Espiritual Se Bifurcou Ambos Porém Nos Sentimos Ditosos Por Ser Assim Uma Das Primeiras Descobertas Que Fiz Depois Da Morte Foi A De Mim Mesmo A Minha Verdadeira Individualidade Se Desdobrou Ante Os Meus Olhos Em Toda A Crueza De Suas Cores Revelação Esta Que Precisamente Não Me Foi Lisonjeira Os Processos Da Morte Física E Do Renascimento Espiritual É Muito Interessante E Mesmo Belo Normalmente A partir Do Instante Em que Começa A Cessação Das Funções Corporais Processos Que Que Pode Durar Longo Tempo Os Sofrimentos Físicos E As Ansiedades Do Espírito Cessam E Ele Passa Gradualmente A Condições De Inconsciência Absoluta Porém Uma Vez Transposta A Crise Da Morte Opera-se O Pleno Despertar Da Consciência O Morto Renasce Então Para Uma Existência Nova E Começa Logo A Exercitar A Sua Atividade Em O Novo Meio Sempre Acontece Que Providencialmente O Espírito Desencarnado Não Se Apercebe De Que Morre Às Vezes Quando O Nota Muito Depressa Fica Terrivelmente Transtornado Especialmente Se A Morte Cortou Laços Afetivos Muito Fortes Mas Não Chega Ao Meio Espiritual Como Um Desamparado Quase Nunca Fica Entregue A Si Mesmo Todos Os Espíritos Quase Sem Exceção Quando Saem Da Crise Da Morte São Acolhidos Pelos Guias Melhor Indicados Para Os Reconfortar Aconselhar E Assistir Porém Onde Vem A Encontrar-se O Espírito Recém-Nascido Eis a Resposta Entrou No Estado De Existência Que Lhe Era O Único Possível Dadas Suas Condições Morais Intelectuais Espirituais O Meio Que O Recebe Determinado Pelo Grau De Espiritualidade Em Que Ele Se Acha Através Da Morte Ganha A Morada Espiritual Que Preparou Para Si Mesmo Não Pode Ir A Nenhuma Outra Parte São As Suas Qualificações Espirituais Que O Fazem Gravitar Com Uma Precisão Infalível Para As Condições De Existência Que Correspondem Matematicamente A Seus Méritos E Deméritos A Grande Lei De Afinidade Regula O Processos Que É Inexorável O Homem Depois Da Morte Vai Para O Meio Que Para Si Próprio Preparou Não Poderia Ser De Outro Modo Junta-se Aos Que Se Lhe Assemelham Gravita Para As Legiões Espirituais Entre As Quais Se Achará Inteiramente A Vontade Como Em Seu Próprio Meio Como Em Sua Casa Sua Futura Morada Está No Círculo Da Sua Alma Seus Companheiros Espirituais São Os Seres Que Se Lhe Assemelham Em Outros Termos O Espírito Desencarnado Por Efeito Da Lei Bem Fazer Já E Justa Da Afinidade Graças A Qual Cada Um Atrai O Seu Semelhante Gravita Gravita Para O Meio Único Que Se Pode Adaptar As Suas Condições De Evolução Espiritual De Elevação Moral De Cultura Intelectual Conforme Ele Próprio As Criou Pela Sua Atividade Terrestre Vai Para Onde Tem Forçosamente Que Ir Bom É Que Agora Te Diga Duas Palavras Sobre A Natureza Da Substância Empregada Para As Construções Ou Criações No Meio Espiritual Assim Como Sobre Os Métodos Usados O Nosso Mundo É O Do Pensamento Tudo O Que Nele Se Vê Toca E Utiliza É Uma Criação Do Pensamento O Nosso Corpo Espiritual É Uma Criação Substancial Do Pensamento É Do Nosso Próprio Corpo Que Sem Nenhum Prejuízo Para Nossa Individualidade Exteriorizamos O Que Nos É Necessário Ao Exercício Da Nossa Atividade Objetiva Em torno De Nós Tomam Formas As Criações Do Nosso Pensamento Que Se Fundem E Harmonizam Com As Criações Dos Pensamentos Dos Outros Entre Essas Criações Algumas São Exteriorizações Inconscientes Do Pensamento Espiritual Outras Ao Contrário Provém Da Força Criadora Do Pensamento Guiada Pela Vontade Para Determinados Fins Somos Seres Construídos De Pensamento Existindo Em um Mundo Criado Pelo Pensamento E Tudo Que Desejamos Tudo Que Fazemos É Pelo Dinamismo Do Pensamento Naturalmente Os Que Vivem No Meio Terrestre Tão Radicalmente Diferente Do Nosso Tem Dificuldade De Compreender Ou Mesmo De Crer Nestas Revelações Entretanto Afirmo Te Que Os Processos Funcionais De Que Acabo De Te Falar São Muito Simples Muito Naturais E Espantosamente Eficazes Estes Ensinos Espirituais Que Agora Apenas Começamos A Dar Aos Vivos Constituem Uma Das Muitíssimas Coisas A Cujo Respeito Jesus O Nazareno Afirmou Que Aquela Geração E Aquela Época Não Estavam Maduras Para As Receber Fecha As Paz Abre Parênteses Nota Da Editora O Livro Nosso Lar Recebido Pelo Espírito André Luiz Por Francisco Cândido Xavier Desenvolve E Esclarece O Assunto Fecha Parênteses A Propósito Da Interessante Mensagem Que Se Acaba De Ler E Em Apoio Da Tese Essencial Que Sustento Importa Insistir Sobre O Fato De Que Na Mensagem Em Questão Se Notam As Habituais Infalíveis Concordâncias Relativamente A Grande Número De Detalhes Fundamentais Concernentes As Modalidades Da Existência Espiritual A Saber A Informação De Que Os Espíritos Dos Mortos Salvo Algumas Raras Exceções São Acolhidos E Reconfortados Por Familiares E Amigos Que Os Precederam No Meio Espiritual A Informação De Aver O Espírito Que Se Comunica Passado Pela Prova Da Visão Panorâmica De Todos Os Acontecimentos Da Sua Vida A Informação Sobre Os Espíritos Recém Chegados Que Não Se Apercebem De Que Morreram A Informação Sobre A Faculdade De Modelar E Organizar Própria Do Pensamento No Meio Espiritual Enfim A Informação Sobre A Lei De Afinidade Que Regula Inexoravelmente Os Destinos Humanos Sem A Intervenção De Um Juiz Supremo A Condenar O Absorver Cada Espírito Desencarnado Entre os Detalhes Secundários Que Ainda Não Tive Ocasião De Comentar Assinalemos O Do Espírito Dizer Que Malgrado A Viva Afeição Que O Prende Ao Espírito Da Sua Companheira Chegara Para Eles O Momento Em Que O Caminho Que Os Conduzia A Elevação Espiritual Se Ia Bifurcar Mas Que No Entanto Ambos Se Sentiam Ditosos Por Se Separarem Este Detalhe Que Concorda Com Outro Análogo Constante Do Quarto Caso É Teoricamente Importante Porque Se Apresenta De Maneira Completamente Inesperada Para Se Não Poder Admitir Que A Circunstância De Se Encontrarem Muitos Médiuns Que O Relatam Deva Ser Atribuída A Uma Série De Coincidências Fortuitas Observarei Que Alguns Dos Espíritos Que O Hão Relatado Tem Tido O Cuidado De Completá-lo Dizendo Que Se Os Espíritos Ligados Um Ao Outro Por Viva Afeição Se Separarem Sem Nenhum Pesar Isso Se Dá Por Duas Razões Primeiro Porque Sabem Que A Separação É Necessária A Sua Recíproca Elevação Espiritual Que Que Pode Deixar De Ser Mais Ou Menos Diversamente Orientada Para Cada Entidade Espiritual Segundo A Natureza De Cada Individualidade Humana Depois Porque Os Espíritos Ligados Pela Afeição Sabem Que Sempre Que Desejarem Ver-se Não Precisam Senão Manifestar A Vontade De Que Esse Fato Se Dê Para Instantaneamente Se Acharem Juntos Ernesto Bozano A Crise Da Morte Sexto Caso Extraio A Seguinte Mensagem De Um Precioso Volumezinho De Revelações Transcendentais Devido A Mediunidade Da Senhora E. B. Do Fe Intitulado Heaven Revisite Seu Valor Pode Ser Deduzido Do Fato De Que Em Alguns Anos A Obra A Sua Décima Edição E Foi Recentemente Publicada Em Forma Popular Isto É Numa Edição De Enorme Tiragem E A Preço Muito Reduzido A Senhora Duffy Que É De Espírito Muito Cultivado Se Tornou Médium Escrevente E Escreveu As Mensagens De Que Se Trata Quando Quando Apenas Havia Pouco Tempo Que Se Interessava Pelas Pesquisas Mediúnicas Quando Por Conseguinte Ainda Nada Lera Ou Muito Pouco Lera Sobre Doutrinas Espíritas Convém Insistir Neste Ponto Tanto Mais Quanto Nesta Monografia Em Que Somente Me Ocupo Com O Grupo Inicial Das Fases Da Vida De Além Túmulo Não Me Será Possível Ressaltar Eficazmente O Grande Valor Da Circunstância De Serem Numerosos Os Médiuns Que Como A Senhora Duffy Escreveram Suas Mensagens Quando Mal Acabavam De Iniciar Se Nas Novas Pesquisas E Às Vezes Quando Ainda Tudo Ignoravam Sobre O Assunto Com Efeito Entre Os Médiuns Autores De Mensagens Transcendentais Concordantes Com As De Outros Alguns Se Encontram Cuja Mediunidade Se Revelou Ao Experimentar Em Escrever Automaticamente Em Obediência A Conselho De Terceiras Pessoas Tudo Isto Leva Logicamente A Deduzir-se Que Se Também Os Médiuns Improvisados Embora Tudo Ignorando Escrevem Mensagens Que Concordam Admiravelmente Com As Outras No Tocante A Descrição Dos Detalhes Fundamentais Dos Detalhes Secundários Dos Relevos Substanciais Do Meio E Da Existência Espirituais Não Não Pode Explicar O Fato Sem Que Se Reconheça Que Tudo Isso Se Produz Porque As Personalidades Que Se Comunicam São Efetivamente Espíritos De Mortos E Que Portanto Tiram Suas Descrições E Seus Informes De Um Meio Real Permanente Objetivo Comum A Todos Aqui Está Como a Senhora Duffy Descreve A Maneira Porque Obteve As Mensagens Que Publicou Abre As Paz Se Eu Houvesse Escrito Um Ditado Não Teria Podido Conhecer Menos Do Que Conhecia Pela Minha Mão A Escrever Por Outro Lado É Certo Que Não Assimilara Subconscientemente As Mensagens Que Escrevi Aurindo As Em Fontes De Natureza Análoga Com Efeito Quando As Escrevi Ainda Muito Pouco Ouvira Falar Dessas Questões E Ainda Menos Havia Lido A Respeito Converter Ame As Novas Ideias Fazia Apenas Um Ano Muitas Vezes Quando Lia O Que Vinha De Escrever Embaraçada Me Sentia E Perplexa Temendo Que O Que Havia Escrito Não Estivesse De Acordo Com As Doutrinas Espíritas Esse Sentimento De Embaraço Se Tornou Particularmente Forte A Propósito Do Capítulo Intitulado No Abismo Durante Todo O Tempo Em Que Me Foram Ditadas As Mensagens Cerca De Quatro Meses Vivi Num Estado Permanente De Sonho Nada Do Que Me Cercava Ou Acontecia Me Parecia Real Até As Preocupações De Natureza Material Que Me Assaltaram Nessa Época Não Tiveram O Dom De Afligir Me Sentia Me Como Se Estivesse Sob A Influência De Poderoso Anestésico Moral Foi Num Sábado À Tarde Que Acabaram De Meditar As Mensagens Na Noite De Domingo Fiz Um Breve Discurso Na Nossa Sociedade Espiritualista Na Segunda Feira De Manhã Despertei Pela Primeira Vez Na Plena Posse Da Minha Personalidade Normal Recuperara Enfim A Capacidade De Agir Com Eficácia Ordinária Na Vida Prática De Cada Dia Fecha Aspas Estas Informações Da Senhora Dulfe São Teoricamente Interessantes Por Quanto Demonstram Que Durante Todo O Tempo Em Que Foram Escritas As Comunicações Transcendentais O Médium Permanecera Em Condições De Sonambulismo No Estado De Vigília Como Acontecia Em Circunstâncias Análogas Ao Célebre Vidente Americano Andrew Jackson Davis Em Outros Termos Isto Provaria Que O Órgão Cerebral Do Médium Foi Submetido Durante Todo Aquele Período De Tempo A Uma Disciplina De Possessão Parcial Exercida Pela Entidade Que Se Comunicava Esta Manifestamente Se Propusera A Eliminar Assim O Perigo Da Emergência Esporádica De Interferências Subconscientes Que Teriam Podido Interpolar-se As Mensagens Interferências Que Só Muito Dificilmente Se Pudera Evitar Desde Que O Médium Entre Duas Mensagens Remergulhasse Nas Preocupações Da Vida Cotidiana Ora Se Levarmos Em Conta Esta Sugestiva Circunstância Junta A Outra Do Médium Tudo Ignorar Das Doutrinas Espíritas Havemos De Convir Em Que No Caso De Que Se Trata Somos Conduzidos Logicamente A Admitir Uma Origem Estranha Ao Médium Ou Espírita Para As Revelações Transcendentais Obtidas Assim Sendo Estas Conclusões Deverão Estender-se Ao Conjunto Das Revelações Transcendentais Pois Que As Mensagens Da Senhora Duffy Concordam Admiravelmente Com O Que Se Contém Em Todas As Outras Revelações Desta Espécie É Fora De Dúvida Que A Lógica Rigorosa Permitiria Concluir No Sentido Que Indiquei Mesmo Que Não Houvesse Mais Um Caso Análogo Ao Precedente De De Fato No Caso Com Que Nos Ocupamos Não Se Trata De Simples Concordâncias Acerca De Algumas Informações Banais Que Se Possam Legitimamente Atribuir A Coincidências Fortuitas Trata Se Ao Contrário De Um Conjunto Orgânico Muito Complicado De Concordâncias Muito Diferentes grandes e pequenas, frequentemente estranhas e inesperadas em contraste com as tradições religiosas assimiladas no curso da infância e da adolescência por toda a humanidade cristã Depois deste preâmbulo extenso, mas necessário passo a reprodução de algumas páginas da narração ditada pela personalidade que se comunicava e referente aos processos de sua desencarnação Essa personalidade, no curso de sua existência terrestre fora conhecida do médium era uma senhora distinta e de espírito muito culto cujas opiniões foram, durante longo tempo as de um livre pensador em matéria de religião porém que se tornara espírita convencida nos últimos anos de sua vida Eis o que ela escreve falando de si mesma Abre aspas Eu sabia que ia morrer Mas não temia a morte Não tremia a essa ideia Desde muito tempo os terrores da ortodoxia haviam perdido toda a eficácia para minha alma Sentia-me pronta A inevitável crise com uma serenidade filosófica Acrescentarei mesmo que havia alguma coisa demais em meu estado d'alma Pois que me dispunha a observar e analisar com o interesse de uma pesquisadora A lenta aproximação do grande momento Não queria perder essa suprema ocasião de adquirir conhecimentos psicológicos que escapam às investigações da ciência Conservei-me, pois, como espectadora impassível dos lentos progressos da minha agonia Esperando poder comunicar mais tarde aos assistentes minhas observações e prestar assim um último serviço à humanidade Ou de dissipar o terror que a hora fatal produz em toda a gente Parecia que o meio terrestre se afastava em torno de mim Sentia-me como que a flutuar fora do corpo Num desconhecido meio de existência Não se deu comigo nada mais do que eu julgava dever experimentar durante a crise da morte Assim, por exemplo Lera descrições interessantes acerca de uma espécie de epílogo da morte Que nasceria da mentalidade dos moribundos Em consequência do qual todos os acontecimentos de suas vidas lhes passariam diante da visão subjetiva Nada disso se verificou comigo Não me sentia atraída nem pelo passado nem pelo futuro Um só pensamento e um só sentimento me dominavam a consciência Os das pessoas que eu amava e das quais me ia separar Entretanto, jamais me considerara uma mulher excessivamente terna Levava minha razão a dominar todas as impulsões e todas as emoções Julgo até que esse domínio de mim mesma exerceu influência muito favorável sobre o rendimento eficaz da atividade de minha vida Contudo, nessa hora suprema a afeição me pareceu o cúmulo e a substância de tudo o que há de apreciável na existência Esse estado de vigília atenta sobre a aproximação da morte acabou por me esgotar e pouco a pouco uma suave sonolência me invadiu Era mesmo tão suave de tal modo me repousava que no curso desse período de semi-inconsciência que precede ao estado da inconsciência total Eu refletia sobre o fato de, somente duas vezes na minha existência haver experimentado sensação análoga de sonolência deliciosa Despertei experimentando quase um sentimento de remorso como acontece quando alguém se apercebe de ter dormido demais além das conveniências sociais Esse despertar me pareceu ainda mais doce do que o período que precedera o sono Não cuidava de abrir os olhos Permanecia a gozar daquela sensação de paz e de serenidade Que em vão desejara tantas vezes no correr da minha existência tão provada Como era delicioso Que perfeito era aquele sentimento de paz Ó, se ele pudesse durar eternamente De toda sorte Sentia-me bem O que me mostrava que Afinal de contas Ainda não estava a ponto de morrer Teria então que me submeter de novo A antiga servidão Conhecer outra vez o aborrecimento A inquietação da existência Súbito Ouvi algumas pessoas que conversavam a meia voz No quarto ao lado Ouvindo nitidamente pela porta aberta o que diziam Não lograva apanhar o sentido da conversação em que se achavam empenhadas Porém Despertando mais Cheguei a perceber um dito que me prendeu a atenção Se bem não lhe ligasse muita importância Eis a frase em questão Não duvido de que ela o fizesse com boa intenção Aliás era tão excêntrica A outra voz respondeu Sim Muito excêntrica e também obstinada nos seus caprichos A primeira replicou Foi muito experimentada pela infelicidade Mas também cumpre-se e reconheça que foi quase sempre a causadora de seus próprios infortúnios É o que acontece as mais das vezes Sem dúvida Por exemplo Sei perfeitamente E seguiu-se a narrativa grotescamente desfigurada de alguns incidentes da minha vida Eu estava surpresa Falavam de mim e falavam empregando o verbo no imperfeito Ela era que queriam dizer julgar-me iam morta Veio-me a ideia de que aquelas pessoas poderiam pensar mais tarde que eu fingia estar morta para lhes ouvir a conversação confidencial a meu respeito Dei-me por isso pressa em chamar uma das minhas amigas para lhe certificar que eu ainda vivia e me sentia muito melhor Elas porém não se aperceberam do meu chamado e continuaram a conversar sem se interromperem Chamei de novo em voz mais alta porém sempre em vão Sentia-me tão bem de corpo e de espírito que me decidi a lhes interromper as imprudentes apreciações apresentando-me diante delas no outro quarto Mas que havia? Fiquei um instante presa de terror ou de qualquer coisa semelhante Que manequim era aquele que alguém deitara na minha cama onde entretanto eu devera estar muito gravemente enferma o qual jazia rígido em meu lugar e com o rosto lívido absolutamente idêntico a um cadáver no leito de morte eu ouvia de perfil tinha os braços cruzados sobre o peito as pernas rigidamente estendidas as pontas dos pés viradas para cima sobre ele um pano branco se achava desdobrado mas coisa estranha eu o distinguia igualmente debaixo do pano e reconhecia naquele manequim os meus traços meu Deus estava então realmente morta enorme sensação me assaltou que parecia abalar-me no mais profundo da alma só então foi que todo meu passado emergiu de um jato e me invadiu como grande onda a consciência tudo o que me haviam ensinado tudo o que eu temera tudo o que esperava com relação a grande passagem da morte e a existência espiritual se apresentou ao meu espírito com indescritível nitidez foi um momento solene e aterrador porém a sensação de terror se desvaneceu logo e só a solenidade grandiosa do acontecimento permaneceu de todo modo no mundo dos espíritos como no dos vivos o sublime a cotovela não raro ou ridículo de maneira tão imediata que basta dar-se um passo a frente para se cair do solene no divertido da dor na alegria do desespero na esperança foi o que se produziu na minha primeira experiência em o mundo espiritual com efeito não podendo prender a língua aquelas mulheres enredadeiras e maldizentes tive que me resignar ao ver todo o mal que diziam de mim assim foi que pela primeira vez tive que me contemplar a mim mesma a claridade da luz em que me viam os outros pois bem a lição me foi instrutiva embora houvesse eu transposto uma fronteira que tirava todo o interesse aos acontecimentos mundanos aqueles conceitos maldizentes foram para mim comparáveis a um espelho convexo colocado diante de minha visão espiritual onde os defeitos do meu caráter eram exagerados e deformados do modo mais grotesco pela convexidade do vidro que os refletia assim a minha primeira lição espiritual recebia das minhas amigas vivas logo que satisfizeram aos seus instintos de enredo as duas mulheres se levantaram para virem mais uma vez contemplar a fisionomia da amiga que lhes morrera e cujo caráter haviam anatomizado com tanta crueldade éramos três a contemplar aquele cadáver conquanto uma das três fosse invisível para as outras e como estas não percebiam a minha presença desinteressei-me delas para me absorver na contemplação do corpo inanimado que fora meu observava-lhe o pálido aspecto demudado pelos sofrimentos e com a minha mão invisível procurava afastar da fronte os cabelos brancos que a cobriam enquanto uma inefável piedade me oprimia a alma ao pensar na sorte daquele corpo velho do qual me sentia separado para sempre estava então morta que estranha sensação a de uma pessoa saber-se morta e se sentir exuberante de vida como os vivos compreendem mal o sentido desta palavra estar morto significa estar animado de uma vitalidade diferente e extraordinária de que a humanidade não pode fazer ideia provavelmente a morte se dera havia 24 horas eu adormecera no mundo dos vivos e despertara no meio espiritual como é estranho só nesse momento foi que me lembrei pela primeira vez de que estava no meio espiritual até ali meus pensamentos e minhas emoções se tinham conservado presos ao mundo dos vivos mas onde estavam os espíritos de tantas pessoas caras que haviam transposto antes de mim a fronteira da morte esperava vê-las acorrendo a me darem as boas vindas no limiar da morada celeste e a me servirem em seguida de conselheiros e guias não me preocupava o insulamento em que me achava e ainda menos me assustava porém experimentava um penoso sentimento de decepção e de desorientação esse estado d'alma não durou mais que um instante apenas formular em meu espírito aqueles pensamentos vi dissolver-se e desaparecer o quarto em que me encontrava e tudo o que ele continha e me achei não sei como numa espécie de vasta planície era indescritível a beleza da paisagem bela também é a paisagem terrena mas a celeste é muito mais maravilhosa caminhava entretanto coisa singular meus pés não tocavam o solo deslizava sobre este como sucede nos sonhos mas onde estavam aqueles a quem eu amara onde estavam tantos amigos mortos aos quais tão ligada estivera na terra porque esse estado de insulamento da minha nova existência não tinha consciência de haver manifestado de viva voz meus pensamentos todavia como se alguém me houvesse escutado e se apressasse em me atender vi diante de mim dois mancebos cuja radiosa beleza excedia a tudo o que o espírito humano possa imaginar muitos anos antes levar ao túmulo com lágrimas de desesperada dor dois filhinhos que adorava um após outro e muitas vezes a chorar sobre as suas sepulturas estender os braços para a frente como se contasse como se contasse reavê-los a morte que mos arrebatara ó meus filhos meus filhos quanto os desejara quando vi diante de mim aqueles mancebos radiosos um instinto súbito e infalível me preveniu de que eles eram os meus filhinhos que se haviam tornado adultos não hesitei um instante em os reconhecer estendi-lhes os braços como fizera outrora na terra e dessa vez os apertei realmente ao peito ó meus filhos meus filhos enfim tornei-a encontrar-vos ó meus filhos meus para sempre fecha aspas é com real pesar que interrompo aqui a narrativa da entidade que se comunicava narrativa que se torna de mais em mais interessante quando se manifestam o pai e a mãe os parentes os amigos assim como o espírito guia da defunta porém não podendo reproduzir tudo limito-me a transcrever mais uma passagem do diálogo em que se explica por que motivo a personalidade da defunta que se comunicava permaneceu algum tempo na solidão em o mundo espiritual ela pergunta ao espírito guia abre aspas porque fui condenada a passar de um mundo a outro completamente só espírito guia condenada não é o termo minha querida amiga não estavas só assim te parecia mas na realidade eu velava ansiosamente por ti com muitos outros espíritos de parentes e de amigos aguardando o momento em que nos fosse possível manifestarmos a ti para muitas almas de mortos a passagem do mundo dos mortais para o dos imortais é um período de crise moral muito dolorosa esses seres imploram a assistência imediata dos entes caros que os possam confortar e animar até ao momento em que se hajam familiarizado com o novo meio tu porém não eras uma alma como tantas outras no curso das vicissitudes mais críticas da vida preferiste sempre agir sozinha encerraste constantemente no fundo da alma teus pensamentos tuas meditações o fruto da tua experiência mesmo tuas emoções soubeste com uma firmeza de heroína encarar de frente a morte ora a um temperamento como o teu convinha que no meio espiritual se achasse num insulamento aparente para melhor apreciar em seguida o valor da sociedade espiritual entretanto desde que sentiste a necessidade de companhia e a desejaste com o pensamento imediatamente nos achamos em condições de responder ao teu chamado fecha aspas estas explicações do espírito guia são teoricamente interessantes porque constituem uma variante complementar de outra informação que precedentemente discutimos e segundo a qual os espíritos inferiores não podem perceber os superiores dada a diferença existente na gradação das vibrações de seus respectivos corpos etéreos e de maneira análoga das vibrações de seus pensamentos mas no caso que aqui consideramos é preciso ver antes de tudo que razões de temperamento aconselharam o espírito guia da defunta a submetê-la a uma primeira experiência espiritual consistente em lhe permitir conservar-se em condições de solidão temporária no momento da desencarnação esta condição esta condição aliás se tornara possível pelos sentimentos afetivos da morta intensamente ligados ao meio onde ela vivera nesse estado sua mentalidade que ainda vibrava em uníssono com as vibrações específicas do meio terrestre não chegava a perceber as vibrações infinitamente mais sutis do meio espiritual por conseguinte ela não percebia os espíritos que se achavam ao seu derredor porém desde que o seu pensamento se voltou para as coisas espirituais e vibrou assim em uníssono com o meio espiritual ela viu desaparecer diante de si o mundo em que vivera e se encontrou como por encanto do meio espiritual logo que dirigiu o pensamento para os seus mortos queridos polos em situação de se lhe manifestarem ou melhor ela se achou em condições de os distinguir por haverem seu pensamento e seu corpo etéreo aprendido a vibrar em uníssono com o mundo espiritual não será inútil repetir que também neste caso se notam algumas das concordâncias habituais assim por exemplo o detalhe infalível da morta ignorar que morreu e não ter a intuição da verdade senão quando dá com o seu cadáver rígido no leito de morte o mesmo se verifica com relação ao detalhe da visão panorâmica de todos os acontecimentos da sua vida que desta vez se teria apresentado com atraso a visão subjetiva da defunta mas que todavia não deixou de também a ela se lhe apresentar registram-se muitos casos em que a demora da prova ainda é mais considerável parece entretanto que esta nunca deixa de se verificar assinalemos enfim outra circunstância a de que a morta se achou em forma humana no meio espiritual onde andava ou antes se transportava pairando a pequena distância do solo Ernesto Bozano A crise da morte sétimo caso este fato foi relatado pelo Light numa série de números ano de 1922 páginas 594 595 610 611 722 723 768 769 Trata-se de uma coleção de revelações transcendentais teoricamente importantes no sentido de que o médium por quem elas foram obtidas é uma senhora delimitada cultura intelectual e que ignorava inteiramente as doutrinas espíritas o interesse pelas pesquisas mediúnicas se manifestou nela repentinamente em consequência da morte na guerra de um dos seus irmãos a quem muito estimava abre parênteses mais tarde seu espírito guia a informou de que fora ele próprio quem a sugestionara nesse sentido fecha parênteses uma uma de suas amigas possuía uma prancheta de que aliás nunca se servira mrs hope hunter tal o nome da médium a foi visitar e procurou servir-se do pequeno aparelho conseguindo com facilidade fazê-lo mover-se automaticamente viu logo formarem-se algumas frases truncadas indicando a presença de entidades que tentavam comunicar-se uma dessas entidades lhe aconselhou que abandonasse a prancheta e experimentasse o lápis mrs hunter seguiu o conselho e não tardou a escrever correntemente ao cabo de algum tempo teve a manifestação de seu irmão morto na guerra o qual forneceu provas de identificação pessoal e narrou a irmã as circunstâncias em que se dera sua entrada no mundo espiritual mas como essa narrativa continha informações que pareceram absurdas ao médium pediu este a uma outra entidade explicações a respeito a que se lhe manifestara na qualidade de espírito guia prestou-se a esclarecer os pontos que a mrs hunter se afiguravam duvidosos aconselhou lhe em seguida que se dirigisse a alguma pessoa competente em matéria de pesquisas mediúnicas numa primeira carta que dirigiu ao diretor do light escreveu a senhora hope hunter falando de si mesma abre aspas não tive ocasião de me instruir aos 14 anos vi-me forçada a renunciar à escola por causa da morte de meu pai não me julgo capaz de redigir uma composição qualquer nada sabia e nada sei do que respeita a experiências mediúnicas os espíritos que se comunicam me exortam a submeter suas mensagens a alguém que tenha competência na matéria fecha aspas foi em virtude desta exortação dos espíritos que ela se dirigiu ao diretor do light senhor David Gall que compreendeu o valor teórico deste caso de mediunidade súbita o estudou cuidadosamente e afinal publicou sobre ele um relatório completo na sua revista dada a impossibilidade de reproduzir por muito longas as mensagens em questão limitar-me a citar as passagens em que o irmão defunto descreve por menores no meio espiritual ou episódios de outro gênero comentadas em seguida pelo espírito guia do médium comentários que inserirei de modo mais extenso quando o espírito do jovem militar se manifestou pela primeira vez sucedeu o que quase invariavelmente acontece nessas circunstâncias como o sabem todos os que experimentam isto é que o espírito reabsorvendo fluidos humanos e envolvendo parcialmente as condições terrestres quais as em que se achava no termo da sua existência não pôde deixar de ressentir e conseguintemente de transmitir ao médium os sintomas que lhe caracterizaram a agonia dessa vez a mão do médium foi presa de tremores e de impressionantes arrancos convulsivos que lhe faziam saltar o braço em todas as direções quando por fim essas convulsões se acalmaram ditou o espírito o que segue abre aspas foi o que se deu comigo quando caí mortalmente ferido pelos estilhaços de um obus dissera-me que a minha morte ocorreu em menos de um minuto as convulsões da agonia foram pois muito curtas embora eu tenha tido a impressão que duraram longas horas não te assustes isto não te trará consequências más quanto a mim estou perfeitamente bem mas voltando ao meio terrestre e pensando na minha morte não posso evitar se reproduzam os sintomas que a acompanharam quando fui ferido achava-me a borda de uma trincheira e quando as convulsões cessaram estava morto sentia-me então como antes em perfeito estado de saúde via ametrajando o uniforme militar meu primeiro pensamento foi para bem abre parênteses seu filhinho fecha parênteses e ao pensar nele vi-me logo transportado a minha casa onde o contemplei a dormir em sua caminha ao lado de quer abre parênteses a mãe fecha parênteses distinguia-os tão bem como com os olhos do corpo em seguida te vi e a ti e a John abre parênteses o marido fecha parênteses pensei em minha mãe e logo me achei ao seu lado via acordada na cama ele dirigia a palavra porém ela nenhum sinal deu de ter me ouvido voltei então para a França para a trincheira mas também é possível que me haja transportado a K reticências e a S reticências e que ao mesmo tempo não tenha deixado a trincheira sabia-me morto e um caso estranho me acontecia via passar diante de meus olhos todos os acontecimentos da minha vida em os quais me comportava mal logo depois divulguei um espírito que me vinha ao encontro era meu pai porém não o reconheci entretanto quando me chamou pelo meu nome o eu imediatamente o reconheci e me lancei a chorar nos seus braços sentia-me extraordinariamente comovido e não sabia o que lhe dissesse nada posso dizer com relação ao tempo que ali permanecemos lembro-me apenas de que durante esse tempo deixei de ver os meus camaradas de ouvir o ruído da batalha via no entanto os pensamentos daqueles camaradas verifiquei assim que muito os havia impressionado a minha morte quando meu amigo Frank se aproximou do meu cadáver para se certificar de que eu estava realmente morto ainda uma vez o distingui como com os olhos do corpo meu pobre amigo desejava estar em meu lugar e não ligava importância à vida senão por amor de sua Dora não me seria possível dizer se estive em alguma outra parte durante a minha permanência naquele lugar encontrava-me num estado de completa confusão de ideias o que me rodeava parecia ao mesmo tempo muito nítido e muito incerto meu pai se conservava ao meu lado a me animar e a me dizer que não tardaria a readquirir o equilíbrio mental conduziu-me depois a sua habitação onde presentemente vivemos juntos aguardando que a mamãe venha para a nossa companhia outro dia disse-me ele queres ver tua avó eu ainda não a encontrara no mundo espiritual ela se achava ao que parece numa localidade muito afastada de nós papai acrescentou formula intensamente o desejo de estar com ela e o de que eu já lá esteja por minha vez fizemos-lo simultaneamente e saltamos com a rapidez do relâmpago através do espaço em menos de um segundo estávamos ao lado de minha avó ela vive com meu avô e com o meu tio Walter O que se acaba de ler é extraído da primeira mensagem do irmão morto de Mrs. Hope Hunter numa segunda mensagem acrescentou ele copiosos detalhes acerca do momento de sua morte limitar-me a transcrever esta passagem que completa a precedente abre aspas muitos de meus camaradas se achavam mortos sem os saberem e como não logravam perceber certas coisas supunham que estavam a sonhar eu ao contrário me inteirei imediatamente da minha morte porém não conseguia compreender o fato de ser absolutamente o mesmo que anteriormente antes de ir para a guerra jamais cogitara das condições prováveis da existência espiritual durante a vida nas trincheiras pensava nisso algumas vezes mas longe estava de imaginar a verdade como era natural tinha na cabeça os coros celestes as arpas angélicas de que falam as santas escrituras o que sobretudo havia de mais incompreensível para mim era me ver e sentir absolutamente o mesmo indivíduo de antes quando na realidade me achava transformado numa sombra em compensação não podia igualmente compreender uma outra circunstância a de que quando vinha ver a vocês os via como se todos fossem sombras ao passo que eu não o era quando estive em casa mal acabara de morrer vi a vocês como os via quando vivo mas depois pouco a pouco todos se foram tornando cada vez mais evanescentes até não passarem de puras sombras em suma não posso distinguir nos seres vivos se não a parte destinada a sobreviver ao corpo bem calculadas as coisas muito de verdadeiro havia no que dizia o nosso pastor em seus sermões há realmente uma vida eterna é pelo menos o que todos cremos enquanto que aqueles que na terra viveram honesta e virtuosamente vão para um lugar que se pode comparar a um paraíso aqueles cuja existência transcorreu depravada e má vão acabar em outro lugar que se pode exatamente definir como um inferno se achou me aqui ativamente ocupado o mesmo se dá com todos mas suspendemos o trabalho quando nos sentimos fatigados atende entretanto a que quando falo de cansaço não me refiro ao que vós aí experimentais é uma coisa muito diversa quando estamos fatigados pensamos em nos distrair segundo os nossos pendores nenhum de vós poderia imaginar em que consistem os nossos descansos se eu pudesse tornar a viver abre parênteses mas absolutamente não o desejo fecha parênteses e se soubesse o que sei agora viveria de maneira muito diferente doutra feita falar-te ei das minhas ocupações por hoje boa noite fecha aspas aí estão as passagens essenciais das mensagens de que se trata e onde se fala da entrada do morto que se comunica no meio espiritual a ditar-lhes ei algumas outras colhidas nos esclarecimentos dados a respeito pelo espírito guia do médium a pedido deste ele começa ponderando abre aspas teu irmão desde que oferiram os estilhaços do obus conheceu que ele chegara a hora da morte o desconhecido que o esperava se lhe apresentou terrivelmente nos espasmos da agonia quando se comunicou mediunicamente viveu esses terríveis momentos daí os tremores convulsivos de tua mão e os arrancos do teu braço que tanto te impressionaram a crise da morte é fundamentalmente a mesma para todos contudo no caso de um soldado que morre de maneira quase fulminante as coisas diferem um pouco porém não muito quando chegou o instante fatal o corpo etéreo que penetra o corpo carnal começa gradualmente a se libertar deste último à medida que a vitalidade o vai abandonando quem ainda não viu uma borboleta emergir da sua crisálida pois bem o processo é análogo desde que o corpo etéreo se haja libertado do corpo carnal outros espíritos intervêm para auxiliar o recém desencarnado trata-se de um nascimento em tudo análogo ao de uma criança no meio terrestre o que se faz que o espírito recém-nascido tenha necessidade de auxílio ele se sente aturdido desorientado aterrado e não poderia ser de outro modo quase sempre julga que está sonhando ora o nosso primeiro trabalho consiste em convencê-lo de que não está morto é o de que geralmente se encarregam os parentes do recém-chegado o que as mais das vezes não serve senão para confirmar no morto a ideia de que está sonhando teu irmão diz que se transportou imediatamente a Samerset que falou com sua mãe que viu o filho e que te viu com teu marido vou tentar explicar-te como isso ocorre logo após o instante da morte o espírito ainda se acha impregnado de fluidos humanos pelo que sei abre parênteses e não é grande coisa fecha parênteses este fato significa que ele ainda está em relação direta com o meio terrestre mas ao mesmo tempo está despojado do corpo carnal e revestido unicamente do corpo etéreo basta pois que dirige o pensamento a determinado lugar para que seja instantaneamente transferido aonde o leva o seu desejo o primeiro pensamento de teu irmão foi dirigido com grande afeto a sua mulher e seu filhinho achou-se portanto instantaneamente com eles estando ainda impregnado de fluidos humanos pôde vê-los como com os olhos do corpo além disso refere teu irmão vi passarem diante de meus olhos todos os acontecimentos da minha vida em os quais me comportara mal trata-se de um fenômeno muito notável da existência espiritual geralmente isso preludia a sanção a que todos nós temos que submeter pelo que toca as nossas faltas a visão se desenrola diante de nós num rápido instante mas nos oprime pelo seu volume e nos abala e impressiona pela sua intensidade quase sempre vemos-nos tais quais fomos do berço ao túmulo não me é possível dizer-te como isso se produz porém a razão do fato reside numa circunstância natural da existência terrena durante a qual toda ação que executamos todo pensamento que formulamos quer para o bem quer para o mal fica registrado indelevelmente no éter vitalizado que nos impregna o organismo trata-se em suma de um processo fotográfico com isto imprimimos e fixamos vibrações no éter e este processo começa desde o nosso nascimento teu irmão continua referindo como encontrou o pai tudo isso se produziu num instante do vosso tempo mas para ele que calculava o tempo pela intensidade e pelo concurso dos acontecimentos os segundos pareceram horas a princípio não reconheceu o pai o que frequentemente acontece com efeito os desencarnados não esperam encontrar-se com seus parentes ao demais o aspecto destes tem geralmente mudado entre nós também existe um desenvolvimento do corpo etéreo um bebê cresce até chegar à maturidade contrariamente um velho alcança a seu turno a idade viril rejuvenescendo teu pai e dele morreu na plenitude da idade adulta apesar disso o filho não o reconheceu porque muitos anos haviam passado e o pai atingira no mundo espiritual um estado de radiosa beleza reconheceu-o todavia assim aquele lhe dirigiu a palavra ninguém pode enganar-se no mundo espiritual a outra alternativa de teu irmão é de si mesma clara observa ele eu podia ver o que pensavam os meus camaradas o fato se dá porque na vida espiritual a transmissão do pensamento é a forma normal de conversação entre os espíritos depois porque muitos pensamentos se exteriorizam da fronte daquele que os formula revestindo formas concretas correspondentes a ideia pensada formas que todos os espíritos percebem informou-te afinal de que vivia com o pai na habitação deste último é absolutamente exato já noutra mensagem te expliquei que no mundo espiritual o pensamento e a vontade são forças por meio das quais se pode criar o que se deseje fecha aspas paro aqui as citações compreende-se que outros informes se encontram concordantes com análogas afirmações contidas em outras coleções de revelações transcendentais porém como geralmente se trata de informações concernentes à existência espiritual propriamente dita e que portanto escapam aos limites que me tracei nesta obra devo dispensar-me de as reproduzir em todo caso os informes que transcrevi deveriam bastar para confirmação da grande verdade que ressalta dos casos dos médiuns improvisados inteiramente ignorantes das doutrinas espíritas e que não obstante recebem mensagens concordantes em que todos os detalhes coincidem com as outras narrações do mesmo gênero há aí uma verdade que se impõe à razão e que força a reconhecer-se que assim sendo as personalidades mediúnicas que se comunicam não podem ser personificações subconscientes caso em que é claro deveriam contradizer-se mutuamente tem elas portanto que ser consideradas como espíritos de mortos que tiram de uma experiência comum as informações que dão o que lhes explica a concordância está entendido que quando se fala de concordância não há esquecer que devem ser consideradas relativamente as condições espirituais em que se acham as personalidades que se comunicam isto é que uma entidade desencarnada moralmente normal se achará de acordo com as outras entidades que participam da sua natureza quanto a descrição que fazem do meio radioso onde se encontram contrariamente uma entidade moralmente depravada estará de acordo com as outras entidades que participam da sua natureza quanto a descrição do meio tenebroso onde se encontram lembrarei finalmente que são assás numerosos os casos análogos ao que acabo de citar e em que o médium não conhecia as doutrinas espíritas já citei alguns e ainda citarei outros entretanto cumpre-me recordar que o assunto muito circunscrito com que aqui me ocupo não me permite fazer ressaltar em toda sua cumulativa eloquência o valor decisivo no sentido espírita dos casos desta espécie não o esqueçamos falta-me agora acrescentar duas palavras de comentário a uma afirmação do espírito guia aludo aos processos psicofisiológicos pelos quais as vibrações correspondentes às nossas ações e pensamentos se gravariam e fixariam no corpo etéreo o que constituiria o substrato da memória integral existente na subconsciência humana observarei a este respeito que as afirmações do espírito guia concordam com as indicações dos psicólogos e dos fisiologistas estes com efeito para darem ideia da maneira porque se cria e funciona a memória fisiológica normal assim como a memória integral subconsciente cuja existência reconhecem falam igualmente de vibrações do pensamento que se gravam de modo indelével na substância cerebral apenas neste último detalhe se nota uma discordância entre as indicações dos psicólogos e os ensinos do espírito guia segundo quem as vibrações do pensamento se gravariam e fixariam inapagavelmente no éter vitalizado que constitui o corpo etéreo acrescentarei que esta última explicação do fenômeno deve certamente ser verdadeira para o caso da memória integral sobreviver a morte do corpo aliás se nos lembrarmos de que a substância cerebral existe em condições de processos permanente e rápido de transformação de eliminação de renovação não vemos bem como se possa admitir que ela guarde inapagavelmente as vibrações do pensamento constitutivas da memória normal e da memória integral subconsciente nestas condições forçoso é convir em que a afirmação do espírito guia tem por si todas as probabilidades de ser verdadeira essas probabilidades são ulteriormente corroboradas desde que se considere que a indicação dos psicólogos é impotente para explicar o fato de existir na subconsciência humana uma memória integral maravilhosa que se conserva ociosa e sem utilidade durante a existência terrena uma vez que aceitando-se a explicação da entidade que se comunica essa dificuldade não se apresentaria daí se deveria inferir que a memória integral subconsciente permanece ociosa e sem utilidade durante a existência terrena porque representa a memória normal da existência espiritual à espera de emergir e manifestar-se em um meio apropriado depois da crise da morte do mesmo modo que as faculdades supranormais subconscientes se conservam inoperantes no curso da existência terrena porque representam os sentidos de antemão formados da existência espiritual à espera de emergirem e exercitarem-se no meio espiritual ao mesmo tempo que a memória integral após a crise da morte Ernesto Bozano A Crise da Morte Oitavo caso Este caso também é tirado do Light 1925 Página 234 Apenas foram publicadas as iniciais K.H.R.D. do narrador experimentador que é uma personagem bastante conhecida e que mantém relações pessoais com o diretor da revista precedeu ele das notas seguintes o texto das comunicações Abre aspas Nas mensagens que vou reproduzir aqui o espírito que se comunicava era o de um jovem soldado que se alistara como voluntário no começo da grande guerra e fora morto logo no primeiro ano desta sua identidade pessoal foi previamente examinada e comprovada por meio de sistemas de investigações rigorosamente científicos Abre parênteses Especialmente pelo método das correspondências cruzadas Fecha parênteses As sessões de que se trata realizaram-se no correr dos meses de maio e junho de 1918 Esta publicação de uma parte das mensagens obtidas se dá para satisfazer ao desejo manifestado por um metapsiquista iminente que observou não dever ser privada de publicidade uma série tão importante de informações acerca da existência espiritual série que contribuía para aumentar o valor cumulativo das revelações transcendentais e acrescentava e isso tanto mais quanto são ainda numerosos os pesquisadores que pensam nada se haver até agora obtido de importante e concordante relativamente às modalidades da existência espiritual fecha aspas como o espírito que se comunicava dissera que durante o período da guerra estivera encarregado de assistir os soldados que tombavam nos campos de batalha foram lhe pedidos esclarecimentos sobre esse assunto e ele respondeu assim abre aspas eles chegam ao mundo espiritual com os sentimentos que dominavam no momento da morte alguns julgam estar ainda combatendo tem-se que os acalmar outros imaginam que ficaram loucos por se haver transformado de súbito o meio em torno deles nada disto certamente vos surpreenderá por quanto podeis imaginar em que terrível estado de tensão de espírito bem semelhante a loucura se empenham as batalhas há outros que pensam ter sido gravemente feridos sem se haverem apercebido disso é aliás o que efetivamente lhes aconteceu com a diferença entretanto de que supõem terem sido transportados para um hospital de sangue e pedem explicações sobre o estado em que se acham temos primeiro que procurar distraí-los gracejando e só pouco a pouco os levar a compreender a verdadeira significação do pretendido hospital em que se encontram há também os que acolhem com real satisfação a notícia de que morreram estes são os que no curso da vida horrível das trincheiras passaram os limites extremos do que a sensibilidade humana pode suportar o mesmo já não se dá com outros que deixam no mundo paz a quem amam com ternura neste caso temos que os conduzir gradualmente a realidade do estado em que se encontram com um tato e uma delicadeza infinitos muitos há tão fatigados que nenhuma energia mais lhe resta para deplorar em coisa alguma esses não demoram em entrar no período do sono reparador ah finalmente os que tinham previsto a morte iminente vendo o ovos descer do alto esperavam o fim com a sua explosão inevitável entre estes últimos muitos se contam que caem no sono logo que desencarnam isto se produz quando faziam ideia de que a morte era o aniquilamento o período do sono reparador se adapta então imediatamente as suas convicções a respeito esses não precisam de explicações ou de socorro até ao termo do período de repouso que se prolonga às vezes por muito tempo quando suas convicções no tocante à inexistência da alma eram profundamente enraizadas fecha aspas nesse momento dirigindo-se ao experimentador o espírito que se comunicava emite uma observação sobre as modalidades em que a sua mensagem é transmitida essa observação é muito significativa no sentido da autenticidade transcendental da mensagem em questão com efeito interrompendo-se observa o espírito abre aspas verifico que consigo muito melhor transmitir o meu pensamento ao médium deixando-o livre de revestir com suas próprias palavras o que lhe transmito percebeste que o estilo mudou de repente limito-me agora a lhe transmitir o meu pensamento que a sua mentalidade percebe assimila e reveste do seu estilo literário bem conhecido pergunta caíste imediatamente em sono resposta não precisava antes de tudo de cuidados porque eu compreendera a sorte que me aguardava compreendeste que resposta sabia estar gravemente ferido e esperava morrer de um instante para outro entretanto quando a morte se deu não estava bem certo do que me acontecia perguntava a mim mesmo se não estaria a sonhar esse sonho porém me parecia muito agradável pois que me via cercado de atenções e comoventes cuidados comecei então a suspeitar da verdade mas os espíritos que me assistiam me haviam colocado num certo meio que me parecia uma sala de hospital provida de todo o conforto moderno tinham me tratado tão bem que já não sofria haviam enfim cerrado as janelas dizendo a todo mundo que era preciso dormir quando despertei tive a intuição nítida de que me achava no mundo espiritual pergunta alegraste te com o sabelo resposta de certo modo sim visto que já me familiarizara com essa ideia aliás o fato de estar cercado de tantos cuidados era de molde a me reconfortar agora sou eu quem cerca das mesmas atenções os meus camaradas que chegam em tão grande número ao mundo espiritual fecha aspas neste ponto o espírito se dirige ao médium dizendo abre aspas transcreveste fielmente até a última sílaba o que te transmiti retomarei em breve a minha mensagem mas neste momento me retiro um pouco e te deixo livre de conversares por tua conta o médium que estranho que é percebo agora o espírito por detrás de mim está aqui indica o lugar experimento uma sensação curiosa sinto-me aqui onde se acha o meu corpo e no entanto tenho a impressão de estar nele abre parênteses no espírito fecha parênteses uma parte de mim mesmo presentemente sua forma ocupa parcialmente o mesmo lugar onde se acha minha cabeça e meus ombros porém ela se prolonga um pouco para atrás do limite do meu corpo diz-me ele agora que vai retomar a narrativa interrompida continua assim o espírito quando se sai do sono reparador as coisas mudam de aspecto é um estado d'alma difícil de explicar esforçar me ei ou mais que possa para me fazer compreendido antes do sono sempre se guarda em parte a ilusão de ser-se ainda a mesma pessoa que precedentemente esse estado de incerteza gera a lacidão o espírito recente a necessidade de repousar de dormir cai afinal adormecido durante o sono transformações notáveis se produzem mas ainda não estou em condições de te esclarecer a este respeito as de compreender que não se trata do sono que conheces é contudo a melhor analogia para te dar desse estado uma ideia tanto mais quanto não ignoras que mesmo no sono fisiológico se produzem fenômenos que ninguém chega a explicar em todo ocaso quando desperta o espírito se sente um outro ser sabe sabe que se acha no meio espiritual e que é um espírito tal qual como quando no mundo dos vivos uma pessoa acorda com a solução de um problema que lhe parecera insolúvel antes de adormecer os que desencarnam com a convicção da existência de uma vida de alentúmulo não necessitam dormir a menos que cheguem ao mundo espiritual esgotados por longa enfermidade ou deprimidos por uma vida de tribulações na prática poucos há que não necessitem de um período mais ou menos longo de sono este período é mais ou menos prolongado e mais ou menos profundo o sono conforme a dificuldade que o espírito encontra para se adaptar às novas condições vou agora dizer-te as impressões que experimentei ao despertar do sono tinha plena consciência de estar vivo isto é de que saíra daquele estado de incerteza em que se tem a ilusão de estar ainda no meio terrestre e sonhar compreendes o que quero dizer sim perfeitamente depois do despertar ao contrário sabe-se conhece-se não se tem mais a impressão de estar sonhando os espíritos muito inferiores que permanecem ligados à terra não gozam do benefício do sono reparador por conseguinte perseveram na ilusão de estarem ainda vivos e presas de estranho sono não esqueçais pois que os espíritos ligados à terra ou espíritos assombradores são os que vivem perpetuamente nessa ilusão uma enorme curiosidade é o primeiro sentimento que assalta aquele que desperta com a plena consciência do que somos e do lugar onde nos encontramos isto é sabendo que somos espíritos sobreviventes à morte do corpo e que nos achamos em outro plano da existência essa curiosidade é acompanhada naturalmente de um grande desejo de explorar o novo meio de saber cada vez mais a seu respeito verificamos primeiramente que há em torno de nós coisas é a primeira observação que nos enche de espanto tanto mais que essas coisas parecem da mesma natureza que as que conhecemos na terra ainda que também pareçam diferentes mas de modo difícil de compreender-se elas são reais absolutamente reais isto vemos-lo bem e no entanto temos a intuição de que são apenas temporárias e que apenas correspondem ao estado espiritual que se segue ao despertar em seguida não tardamos a descobrir e isto é muito curioso e interessante que podemos transformar certas coisas que vemos em torno de nós unicamente pelo desejarmos que elas se transformem porém não o podemos fazer senão com objetos de pouca importância assim por exemplo se percebo aos meus pés uma agulha de pinheiro e me ponho a desejar que ela se torne uma agulha de aço ela mudada numa verdadeira agulha de cozer que posso apanhar e observar não poderíamos entretanto transformar os objetos volumosos e ainda menos o meio em que vivemos e não poderíamos fazê-lo porque a paisagem que nos rodeia não é somente cenário nosso é o cenário de todos os espíritos podemos transformar coisas pequeninas quando isso a ninguém aborreça a ninguém prejudique após repetidas experiências desta natureza começa-se a compreender a verdade isto é que o meio onde vivemos é na realidade constituído unicamente de formas do pensamento e de projeções da memória que tudo isto está organizado com o fim de tornar mais fácil aos espíritos recém-chegados o período de transição da existência terrestre para a existência espiritual propriamente dita e muito aprendemos a esse respeito procurando em torno de nós tudo o que estejamos em condições de transformar por um ato da vontade e tudo o que se conserva inalterado apesar dos esforços da vontade não falei até aqui senão das nossas percepções e realizações há todavia muitas coisas que não podemos aprender pela simples observação do meio espiritual assim por exemplo tem-se que aprender como se produzem efetivamente as conversações e as trocas de ideias entre os espíritos que se acham na mesma fase de desenvolvimento a princípio afigura-se-nos que os espíritos conversam da mesma maneira que o faziam na terra quando vivos apenas se experimenta desde o começo a curiosa sensação que também muitas vezes se verifica no mundo dos vivos de compreender-se muito mais do que o que se formula verbalmente mas no meio espiritual esse sentimento é de contínuo experimentado e é infinitamente mais forte do que o que se produz no mundo dos vivos não custamos pois a compreender que a nossa conversação por meio da palavra não constitui mais do que uma espécie de superestrutura artificial substancialmente inútil para a permuta das nossas ideias que na realidade se opera diretamente pela transmissão dos pensamentos fecha aspas abstenho-me muito a meu malgrado de extrair do texto outros detalhes importantes com que neles deparamos pela necessidade de não ultrapassar os limites do que me é bastante para atingir o fim a que me proponho nesta obra como se vê em a narrativa acima também são notáveis as concordâncias que habitualmente se verificam nas mensagens que se ocupam com as modalidades da existência espiritual todavia no caso de que se trata as descrições sobre este assunto se desdobram com maior amplitude de pormenores instrutivos notarei por exemplo a eficácia psicologicamente sugestiva com que o espírito que se comunica descreve as impressões multiformes que experimentariam os espíritos dos soldados mortos em guerra no momento de entrarem no meio espiritual impressões correspondentes às diversas condições psicológicas e morais em que eles se acham por ocasião da morte farei também notar que ninguém poderia deixar de reconhecer não menos significativa do ponto de vista psicológico a maneira porque a mesma entidade descreve as modalidades tão várias segundo as quais se produziria o sono reparador nos defuntos o que por sua vez está em relação com as diferentes condições psicológicas afetivas morais emocionais em que se encontram os recém-chegados no momento do traspasse assinalo igualmente a verossimilhança psicológica racional e natural com que a mesma entidade descreve as impressões pelas quais os espíritos recém-chegados seriam gradualmente conduzidos a se inteirarem de que as conversações de viva voz são supérfluas no mundo espiritual desde que o mesmo fim é alcançado muito melhor permutando-se as ideias pela transmissão do pensamento resta-me por fim assinalar a mesma amplitude de detalhes teoricamente instrutivos na circunstância do muito interessante fenômeno do pensamento e da vontade considerados como forças que modelam e organizam no meio espiritual já tive ocasião de desenvolver longamente este assunto que é excepcionalmente interessante pois que permite se apreendam nitidamente as modalidades em que se desdobra a existência espiritual nas esferas preparatórias próximas do mundo dos vivos assim é que se chega a eliminar as formidáveis objeções que induziam a maioria dos pesquisadores a atribuir uma origem puramente subconsciente a todas as revelações transcendentais objeções que irremovíveis na aparência desaparecem ao contrário como o nevoeiro em face do sol ante a grande verdade psicológica de que se trata verdade que é também reconhecida como experimentalmente demonstrada no mundo dos vivos nestas condições indispensável se torna que me detenha ulteriormente sobre este tema no caso que nos ocupa só muito eficaz muito instrutiva se poderia achar a descrição que faz o espírito comunicante das modalidades pelas quais os espíritos recém-vindos chegam gradualmente a descobrir que o meio onde se encontram é constituído de formas do pensamento e de projeções da memória e que tudo isto está organizado com o fim de tornar mais fácil aos recém-desencarnados o período de transição da existência terrestre para a existência espiritual propriamente dita para melhor para melhor ilustrar posteriormente esta grande verdade julgo útil reproduzir longo trecho de um artigo que publiquei há algum tempo sobre o mesmo assunto reportando-me as revelações transcendentais em geral raciocinava assim abre aspas os informes que acabo de reproduzir concordam exatamente com o que se lê na obra do professor Oliver Lodge intitulada Raimond toda a gente se lembra da referida ironia e das vulgares chacotas dos jornalistas a propósito de uma afirmação análoga as que precedem porém mais específicas do espírito Raimond que tiver ocasião de aludir a anedota seguinte abre aspa outro dia chegou um soldado que desejava fumar um charuto logo lhe apresentaram uma coisa cuja aparência era bem a de um charuto o soldado a tomou avidamente porém pondo-se a fumá-lo não experimentou a satisfação habitual pelo que depois de haver consumido quatro deixou para sempre de pedi-los é o que se dá com todos os espíritos recém-chegados não encontram a mesma satisfação que antes nesses hábitos voluptuosos adquiridos no mundo dos vivos e os perdem entretanto quando chegam aqui ainda estão influenciados pelas tendências que os dominavam na terra assim alguns a que pedem de comer outros desejariam beber um gole de uísque não tens que te espantar se eu te disser que há meio de serem contentados fornecendo-se-lhes qualquer coisa que se assemelhe ao que eles reclamam somente desde que hajam saboreado uma ou duas vezes a coisa desejada não mais sentem dela necessidade e a esquecem fecha aspa Raimond páginas 197 198 eis aí o que refere a personalidade mediúnica de Raimond que conforme o disse eu não faz mais do que relatar anedotas análogas a outras narradas precedentemente por muitas personalidades mediúnicas mas ao mesmo tempo importa notar que as personalidades em questão jamais deixaram de advertir que se não tratava de alimentos de bebidas de tabaco porém de criações efêmeras do pensamento não tendo por fim senão trazer gradualmente e sem abalos emocionais aqueles espíritos à realização das condições em que se encontram ainda excessivamente dominados pelos hábitos contraídos na existência terrestre de modo a não ficarem consternados como ficariam se viessem a saber bruscamente que se achavam na condição de espíritos desencarnados ou mais exatamente de espíritos desprovidos de corpo em suma o espírito do defunto Raimond nunca pensou em afirmar que no meio espiritual se fumavam charutos autênticos nem se bebia uísque feito de álcool Os jornalistas porém não atentaram bem nisso e se serviram do episódio em questão para provocar a hilariedade das massas anunciando que no paraíso dos espíritas se fumam Havanas e se saboreia uísque Quem se disponha a considerar os fatos de um ponto de vista sereno e objetivo não poderá deixar de logo reconhecer que os fenômenos anímicos da fotografia do pensamento e da ideoplastia tais como se realizam experimentalmente no mundo dos vivos já servem para confirmar apoiando-a em fatos incontestáveis a afirmação fundamental contida na revelação com que nos ocupamos com efeito se o pensamento é uma força criadora durante a existência terrena nada há de absurdo e de insustentável em o fato de que nas esferas espirituais ou mais exatamente na esfera preparatória da existência espiritual propriamente dita a força criadora do pensamento se exercite espontaneamente sobre essências etéreas por assim dizer para produzir duplicatas efêmeras de todos os objetos de toda substância terrestre e que essa faculdade do espírito seja empregada com relação aos espíritos pouco elevados dominados ainda pelas tendências voluptuosas trazidas da terra estes espíritos são assim preparados gradualmente graças a convenientes ilusões desta espécie a se adaptarem a mudança radical que sofrem subitamente e que uma oportuna condição psicológica análoga ao sonambulismo lhes não permite reconhecer no primeiro momento parece que os que mais necessitam deste gênero de ilusões bem-fazejas são os espíritos daqueles que entraram na existência espiritual por efeito de uma morte violenta ou repentina como se dá justamente com os soldados que tombam em guerra ou com os que sucumbem de súbito a uma apoplexia a uma síncope ou a infortúnios acidentais nestas condições tem-se o direito de perguntar o que há de absurdo de ridículo de inconciliável com a existência espiritual em tudo o que descrevem as personalidades mediúnicas dever-se-ia dizer muito ao contrário que nada há de mais racional do ponto de vista psicológico e terapêutico do que estes processos de desabituar empregados nas esferas espirituais para libertar gradualmente os espíritos desencarnados das tendências voluptuosas adquiridas no curso da existência terrestre processos absolutamente análogos aos adotados na terra para desabituar os alcoólicos e os morfinômanos aos quais não se interrompem bruscamente os hábitos viciosos pois que isso provocaria graves perturbações funcionais o que se faz é submetê-los mediante lenta graduação a um uso cada vez mais restrito das doses de álcool ou de morfina vale portanto a pena perguntar ainda uma vez porque se haveria de considerar absurda e ridícula a informação de que no mundo espiritual se segue o mesmo racional sistema para fazer que os espíritos desencarnados abandonem os hábitos viciosos que contraíram na terra não são idênticas as leis psicológicas a que se acham sujeitos o espírito encarnado e desencarnado sendo assim porque os processos para desabituar eficazes e indispensáveis no estado de existência seriam menos eficazes e menos indispensáveis no outro não haveria razão para notar-se que as ironias ferinas dos jornalistas e a hilaridade das massas apenas demonstram a profunda ignorância de uns e outras acerca de um assunto que os fenômenos de fotografia do pensamento e de ideoplastia de um lado os processos de análise comparada de outro provam ao contrário ser digno da mais séria consideração e se os processos de análise comparada chegassem um dia a provar definitivamente que um fundo incontestável de verdade existe neste tema então longe de considerá-lo merecedor somente de desprezo teríamos todos que mostrar verdadeira sabedoria examinando-o sistematicamente com grandíssima vantagem para a humanidade fecha aspas assim me exprimia eu no artigo que publiquei sobre o assunto e não creio que haja mistério acrescentar-lhe coisa alguma a não ser uma observação de ordem geral relativamente à natureza das projeções do pensamento no meio espiritual se do ponto de vista da evolução ulterior do espírito essas projeções deveriam ser consideradas efêmeras não menos verdadeiro é que do ponto de vista da existência espiritual nas esferas em que se produzem tais manifestações elas deveram ao contrário ser consideradas substanciais admitamos com efeito a existência de um meio espiritual cuja densidade específica seja constituída de éter vitalizado em um mundo assim constituído mesmo a paisagem geral abre parênteses provável projeção da vontade de entidades superiores prepostas à direção das esferas espirituais em questão fecha parênteses assim como as projeções particulares das vontades dos espíritos deveriam ser consideradas reais absolutamente reais pois que teriam a mesma consistência que o organismo espiritual dos seres que o habitam e seriam constituídas do mesmo elemento imaterial é assim aliás que as coisas de que estamos cercados nos aparecem consistentes no meio terrestre é que este é constituído dos mesmos elementos físicos que compõem o organismo corporal de que somos revestidos passando a outras informações importantes contidas na mensagem a cuja análise me propus assinalarei o interesse que apresenta o parágrafo referente aos espíritos muito inferiores cujas paixões e aspirações terrenas continuariam a dominá-los ao ponto de os prender por tempo mais ou menos longo ao meio em que viveram seguir-se-ia que excluídos do sono reparador permaneceriam na ilusão de estarem ainda vivos presas de um sonho e aí o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto